Boa tarde professora Tudo bem? Com quem eu falo? Desculpa Tudo bem, eu sou o Arthur Eu sou ex-aluna da Gisele Estou ajudando aqui com a parte do Zoom Ah, tá bom, obrigada De nada Prazer Com quem eu falo? Ah, tá dando um... É, deu um like, eu estava habilitando o YouTube Eu posso fazer o seguinte... Arthur, né? Sim, sim Já está aberto? Já está online? Já está online, mas a gente só vai começar daqui a dez minutinhos Eu vou, inclusive, só pedir pra todos Ficarem sem a câmera e sem a voz Pra gente deixar na tela de abertura E aí, daqui a dez minutos, a gente começa Segundo estava lá no site Tá Eu posso fazer o seguinte, de qualquer maneira Porque eu estou já com o meu PowerPoint pronto Pra compartilhar Mas eu queria, por segurança, mandar pra você Pode ser? Claro, com certeza E eu mando pro seu e-mail ou aqui no chat Dá pra eu mandar? Dá pra mandar, pode mandar sim Aqui pelo chat É, tá aqui Acho que dá pra receber Porque se eu tiver esses dias Eu tive um probleminha de compartilhamento Porque tinha mais de seis pessoas no Zoom E ele não está conseguindo enviar Eu vou botar meu e-mail aqui no chat Ah, peraí Ah, peraí Eu já mandei aqui pelo chat Recebeu? Ah, não Eu estou mandando pra todo mundo Ah, não Não tem problema nenhum Eu estou conseguindo baixar sim Não é só vocês Você já está baixando aí, né? Sim, sim, sim Tá Obrigada, então, Arthur Não tem problema nenhum, imagina Mas na hora da apresentação Eu vou colocar vocês como co-host Então dá pra compartilhar a tela Só se acontecer algum problema Aí eu passo os slides pra você Tá bom, então Muito obrigada, então Eu vou fechar minha câmera Obrigada Até daqui a pouco Obrigada Obrigada Oi, gente Oi, agora sim Agora sim Oi, Regina Quem está aí? Vamos ver quem está aí Liberar o áudio E a... Já podemos? Liberei o áudio Mas não consigo liberar o áudio Tudo bom aí, gente? Fernanda Perfeito Boa noite a todos Boa noite na Grécia Boa tarde no Brasil É com muita felicidade Excelentíssimos Os prezados senhores Senhoras, conferencistas E alunos Que abro a segunda sessão Do dia 22 de março Às 16 horas Do Brasil E às 21 horas Da Grécia E apresento com grande honra E felicidade O professor Ianes Papadopoulos Professor visitante da UNB Um grego Um grego já quase brasileiro Não é, Iane? Que irá nos... Tá sem áudio, Gisele Oi, Maria Cecília Tudo bom? Oi, boa tarde Boa tarde Boa tarde Agora sim Meu áudio estava doido Eu não estava ouvindo vocês Eu consegui ouvir um pouquinho A Regina Depois parou tudo Essas nossas tecnologias Muito bom com vocês aqui É uma alegria ter vocês aqui Em três minutos A gente não se vê há muito tempo Né, menina? Essa coisa Eu estou onda de casa Nossa, nossa Olha Tá brava Tá muito estranho Tá muito estranho Enfim É Mas temos que torcer Porque, assim Tem que torcer muito Para as coisas melhorarem Porque a gente Ai, como tem que torcer, menina? E como? Mas tem que torcer Né? Deixa só dar a hora Para a gente abrir Eu quero Professor Ianes Tudo bom? Finalmente nos conhecemos? Finalmente É, desencontros, né? Mas, finalmente Prazer, professor Prazer Fernanda, quando tiver que começar É só falar, tá? Não, pode deixar A gente vai começar Às quatro horas em ponto Tá ótimo Só para ser no horáriozinho correto Tá ótimo E aí a gente começa direitinho Tá ótimo Mas já tá gravando, né? Eu tô vendo aqui Já, já tá gravando Porque depois a gente edita Tira Ah, é ótimo Isso E também depois Mais pra frente A gente vai editar as palestras Que estão em grego Algumas com legenda em português Algumas que teve discussão demais Hoje de manhã Então não dava tempo de traduzir Porque era muito rápido É um volume muito grande Então a gente vai legendar mesmo É o que a gente tá fazendo com o simpósio É um trabalho enorme É um trabalho enorme Eu já legendei o vídeo de abertura do ministro Do vice-ministro E até esse foi rápido Eu já tinha traduzido o texto E descobri um programa maravilhoso Que faz isso no celular Então foi muito bom E aí agora é fazer sequencialmente Deixa eu ver aqui Regina, com esses cabelos Ah, ô minha querida Olha A gente tá na quarentena Mas a gente não pode perder a coisa Ah, claro Muito bem Ah, tô doida pra passar isso tudo Gente, que eu gosto de rua Gosto de viajar Eu sou cigana Eu tenho espírito de cigano Nem fala isso Não fala Saudade, né? Meu Deus Que vontade Eu faço minhas fotos antigas Tem mais de um ano Dentro de casa Pra não dizer que eu não viajo Eu vou até a varanda e volto Agora oficialmente Boa tarde a todas E todas É com muita alegria Que eu abro a parte da tarde Do segundo dia De nosso evento Agora são 16 horas no Brasil E 21 horas na Grécia Teremos uma mesa Coordenada pela professora Muito querida amiga Doutora Maria Regina Cândido E teremos duas pessoas incríveis Três pessoas incríveis Falando aqui Na mesa Retocando o passado Do diálogo entre arqueologia Filosofia História E a recepção da cultura grega No Brasil Vou passar Vou só fazer a apresentação em grego E passar a palavra Para a professora A professora doutora Maria Regina Cândido Que diga-se de passagem É coordenadora do NER Que também faz parte Da organização do presente evento Então a todos os conferencistas Boas-vindas A toda a audiência Boas-vindas Obrigada por estarem participando Boas-vindas Boas-vindas Catalog射 Está na segunda vez Doikomas Sind図 S이� palavra Será sombra Estrogal Cândido para o saúde de estrogelitrapesas. Caristó e aolos calicinecchia. Podem seguir. Bom trabalho para vocês. Bom, então, quer dizer, boa tarde aqui no Brasil, boa noite aqui para a Grécia. Fico muito honrada pelo convite de participar desse brilhante evento. E nós vamos ter nessa mesa chamando Retocando o Passado, diálogo entre arqueologia, filosofia, história e a recepção da cultura grega no Brasil. E, ao final de todas essas apresentações, os tutores nos apresentarão os comentários e as perguntas que serão feitas aos palestrantes. Então, nós temos uma mesa composta pela professora doutora Gisele Martins Câmara, que ela é pesquisadora do Núcleo de Estudo da Antiguidade da UERJ, e ela é pós-doutoranda da Universidade Demócrito da Trácia. Temos também a professora doutora Maria Cecília de Miranda Nogueira Coelho, professora associada e chefe do Departamento de Filosofia da Universidade Federal de Minas Gerais, aqui no Brasil. E a professora doutora Érica Anglicer, que é pesquisadora da área de arqueologia do Instituto de Estudos Clássicos de Escola de Estudos Avançados da Universidade de Londres, Inglaterra. Então, nesse momento, eu dou a palavra à professora Gisele Marques Câmara. Fique à vontade, professora. Boa tarde a todos no Brasil, boa tarde, boa noite, que ela espera a todos na Grécia. Apesar de estar coordenando esse evento, hoje, no lugar de palestrante, me sinto profundamente tocada e emocionada. Tanto que fiz, dessa minha apresentação, uma carta aos gregos, em parte. E, antes de iniciar, eu gostaria de agradecer a todos os ouvintes, de saudar todos os conferencistas da mesa, todos os que estão assistindo a gente, às excelentíssimas autoridades que nos ajudaram a coordenar esse evento tão importante e, sobretudo, tão afetuoso. Porque, muito para além do caráter acadêmico, esse evento tem um caráter de afeto que transpassa todos nós envolvidos. Então, sobretudo, estamos unidos nesse evento pelo afeto que nós temos à Grécia, e pelo afeto que nós temos entre nós mesmos. Portanto, eu passo, dessa minha apresentação, um ato de reflexão frente ao que a gente se propõe a fazer com os nossos colaboradores gregos daqui para frente, e com os gregos e brasileiros em geral. Bom, então vamos à carta de uma brasileira aos gregos de hoje. Preparei essa carta na manhã de hoje, dia 23 de março do ano de 2021, às vésperas do também nosso brasileiro bicentenário da independência, ainda que nossas histórias sejam muito distintas. Por meses, com a ajuda dos meus amigos entusiastas, delineamos esse evento, quando nem sequer poderíamos imaginar a dimensão que ele iria tomar. Apesar de as semanas saber que ocuparia essa mesa, a partir da qual me pronuncio, e muitas questões a serem levantadas já ecoavam em meu interior, não conseguia materializar, formalizar a minha participação. Maria Cecília e Érica me solicitaram há uns dias um breve panorama dos temas que eu pretenderia tratar para então buscarmos uma harmonia em nossos trabalhos. Silenciei. Não apenas por estar tomada pela logística insana da organização das conferências, mas, sobretudo, porque nem eu mesma sabia o que teria para apresentar. É assim que as coisas se dão quando você se permite viver imerso nesse mar de Odisseu chamado Elad. Um universo onde as coisas assumem uma forma própria e ganham contornos a partir de forças invisíveis e misteriosas, que só um estrangeiro, Xenos, ancorado na experiência de viver na e a Grécia, pode ou poderá compreender. Quem passou por essa Grécia moderna sabe exatamente do que eu estou falando. O que dizer a vocês, caros Helenos, sobre vocês mesmos? Nesse caso, me refera ao meu papel aqui, como alguém que deveria dar uma resposta contundente ao público, do ponto de vista da história, sobre o título do tema que postura as reflexões comuns a nós três que compomos essa mesa. Re, entre parênteses, tocando o passado, repensando a recepção da cultura grega no Brasil. Revirando as minhas pesquisas e me debruçando sobre o meu próprio objeto de estudo de pós-doutorado, que se trata do resgate das memórias da breve passagem de nosso caro imperador Pedro II pela Hélade, na segunda metade do século XIX, entrei em contato com profundas inquietações, que já faziam parte do meu repertório acadêmico de um ponto de vista muito pessoal, desde a época em que o meu olhar para o passado estava focado no mundo faraônico antigo. Farei uma pausa nesse tema, pois me deterei com mais atenção nos parágrafos e na exposição que se segue. Sendo assim, retomando a pergunta que abre a reflexão. O que dizer a vocês, caros helénicos, sobre vocês mesmos? Me deparo com uma outra camada de inquietação, dessa vez traduzida em vergonha e senso de pequenez frente ao que vocês têm a me, nos oferecer. Dessa vez, sobre tradições e experiências sociais e culturais milenares. Como intelectual, representante de uma cátedra chamada história, me sinto audaciosa e presunçosa e de igual forma envergonhada também, porque as lentes que filtram essa recepção do passado pelos nossos últimos séculos revelam imagens que muitas das vezes não muito me orgulham, como alguém que detém um lugar de fala especial no meu meio sociocultural. mais adiante, também explicarei melhor. O que tenho a dizer a vocês, caros helenos, sobre vocês mesmos, nesse evento que protagonizam? As conferências deveriam ser, além de uma oferta de respeito e amor ao povo grego, um espaço onde nós, brasileiros, deveríamos oferecer algo em troca. Entretanto, vocês nos tomaram a palavra e nos têm ofertado um deleite de conhecimentos teóricos, de prosa, de poesia, que tão bem traduzem essa verbe libertária e revolucionária. Ainda nem sequer chegamos à metade do programa. Mais uma vez, meus queridos, vocês estão nos dando uma grande lição de generosidade e grandiosidade e ao nos presentearmos e não o contrário como deveria acontecer de fato, com uma faceta de vocês mesmos que durante décadas temos negligenciado. Apesar de meu interior queimar de questões, tentarei colocá-las em palavras da forma a me fazer mais sintética e inteligível possível. Iniciarei realizando um pedido simbólico de desculpas a vocês, já que é impossível fazer uma reparação histórica. Há pouco mais de dois séculos atrás, os gregos, em um dos momentos mais críticos de seu longo processo revolucionário libertário, nos apelaram por socorro e não respondemos ao seu chamado. Pode parecer exagerado, pois a minha referência recai sobre um contexto que nós nem sequer totalmente independente éramos e que a decisão recaía nas mãos da corte portuguesa. Mas, de alguma forma, nossa memória de não realizado me toca, pois a dor em saber que poderíamos ser irmãos me faz pensar que um pedido de apelo, de chamado, foi negligenciado por aqueles que orquestravam um contexto político conturbado da história de minha nação brasileira no mesmo contexto. Deixe-me explicar. Visto que não havia casas principescas, reais ou imperiais nativas nos países balcânicos, emissários helenos visitaram a corte portuguesa para pedir que o príncipe herdeiro do trono português, Dom Pedro, futuro Dom Pedro IV de Portugal e Dom I do Brasil, encabeçasse a revolta contra os otomanos, lhe ofertando, dessa forma, o trono da Grécia. Dom Pedro seria, além de um líder neutro, pois o Reino Unido de Portugal estava acima das questões geopolíticas mais pungentes que assolavam os países diretamente envolvidos nas questões entre otomanos e as potências europeias, teria o apoio de sua secular aliada a Inglaterra e também da Rússia. Como as casas ginásticas europeias em seus primórdios basicamente se originaram de um tronco comum, Dom Pedro I, se viesse a se tornar o primeiro rei da Grécia, representante da Casa de Bragança, ramo português da dinastia Capetíngea, carregaria em seu sangue e herança dos imperadores bizantinos cominenos e paleologos. Poucos de nós brasileiros e vocês gregos sabemos disso, mas, entre aspas, esse pai comum escolheu o filho Brasil e negligenciou o grego. Nunca é tarde para resgatarmos esse laço. Em segundo lugar, precisamos voltar no tempo, nas raízes onde a nossa imagem sobre vocês foi configurada. Peço-lhes uma pausa para explicar melhor ao público que acompanha a leitura dessa carta. Bom, meus caros, então, o ponto que eu queria é... rapidamente alguns pontos, porque não terei muito tempo para desenvolvê-los e eu ainda tenho que terminar de concluir a minha carta. Mas, o meu grande ponto de questionamento intelectual, quer dizer, um dos que tecem é essa minha reflexão sobre uma Grécia moderna e bizantina que academicamente praticamente nada temos, né? em termos de pesquisa e produção acadêmica no Brasil, é situar essa Grécia que nós ainda tratamos predominantemente da mesma forma como ela foi criada, como ela foi construída enquanto entidade fundadora de uma ordem civilizatória no século XIX, né? Então, é claro que essa minha visão, essa minha reflexão e é uma reflexão que dentro dos meus estudos se iniciou a partir do Egito, né? Porque eu muito me incomodava com o modo pelo qual a produção acadêmica ainda não questionava determinados valores e olhares que eram produzidos sobre o Egito e que ainda estavam ancorados em valores do século XIX, em valores civilizacionais, em valores evolucionistas, né? E muito em decorrência, é claro que isso nas últimas décadas tem se movimentado muito, mas isso se deu muito em decorrência da falta de um diálogo mais estreito entre a filosofia, arqueologia, história, né? Para que esses pontos pudessem, então, para que essas áreas do conhecimento pudessem situar arqueologicamente, situar na arqueologia da construção do conhecimento, do ocidente, né? Quais seriam os pontos a partir dos quais determinado olhar sobre esse passado foi configurado e como nós podemos, a partir desse presente, ressignificar o modo de interagir com esse passado, né? Quer dizer, isso é um dos meus pontos de reflexão, né? De, a partir do, que parte do pressuposto, que gera, ou melhor, que gera a consequência, né? De que ainda não olhamos para essa Grécia do presente, né? Quer dizer, para esse terreno, que será a minha segunda parte da carta, para esse terreno de produção cultural e intelectual que ainda guarda de forma viva muitos laços com esse passado e com esse passado muito recente, né? O que eu estou querendo dizer, talvez eu não esteja sendo muito clara, porque eu estou um pouco ansiosa com o tempo, né? Mas é que existe um legado vivo desses gregos modernos, né? Que trazem ainda na sua língua, nas suas heranças populares, nas suas tradições populares e na sua experiência viva muito desse passado, né? De forma descontínua e contínua, né? Mas que nós podemos beber e dialogar e trazer essa experiência viva desses gregos para o nosso presente, né? Eu me lembro que logo ontem, né? Ainda um discurso muito bonito do nosso querido cônsul e amigo, né? Estélios Moziade, sem o qual talvez a gente não teria organizado, né? Esse evento, porque foi ele que me chamou, que me convocou, vamos fazer algo e daí tudo surgiu, né? E daí estamos aqui e ele dizia, vocês estão em dívida com a Grécia, eu acho que isso me emocionou e me impulsou a fazer essa reflexão, né? Quer dizer, a Grécia foi uma grande, a Grécia moderna foi uma grande experiência para mim e isso eu estou me colocando no lugar de indivíduo de Gisele e no lugar de acadêmica Gisele, né? Porque quando eu cheguei à Grécia e me deparei com uma Grécia que nada tinha a ver, né? Com aquela racionalidade e com a brancura, né? Dos mármores, né? Uma Grécia de um povo vivo, de um povo que nada parecia, né? Pintado com os tons da civilização e da ordem, né? Que nós aprendemos a olhar esses gregos, né? Isso me gerou um espanto e uma inquietação muito grande, né? E que me fizeram repensar que gregos são esses que a gente pinta no passado, né? Quer dizer, se eu o tempo inteiro, enquanto intelectual, estudando o Egito, né? Tinha todo um cuidado de olhar para o passado egípcio, né? E colocá-lo num lugar de construção de sentido histórico para o Ocidente, né? Em que a civilização se originaria a partir de alguns desses valores que depois foram legados aos gregos e assim por diante, por que que eu nunca fiz isso em relação à Grécia, né? A disciplina que eu também sempre lecionei, né? Por que que eu não olhei para essa Grécia e, sobretudo, uma Grécia que tem uma continuidade nesse presente, né? Que traz a herança viva da língua, que traz a herança viva dos costumes. Ontem mesmo o Papadopoulos dizia que a revolução da Grécia para ele é muito viva porque ele escutava as histórias dos seus bisavós, né? Então, aonde os estudos clássicos no Brasil pararam, né? Aonde? Quer dizer, então nós precisamos fazer esse resgate de uma história já que nós estamos falando aqui especificamente mas serve para outras áreas de uma Grécia em que a gente tem todo um campo e um potencial de trazer essa experiência para o nosso universo acadêmico e a segunda parte o que eu vou falar é mais do que isso e para a nossa experiência devida, né? Nós temos um legado humanístico, nós temos um legado de reflexão filosófica, de reflexão humana, de reflexão política, né? Tanto dos gregos do passado como desses gregos que lutaram décadas pela sua independência, né? Como trazer essa experiência viva, não só em termos acadêmicos, mas em termos humanos, né? Então, nós precisamos resgatar esses gregos, né? Eu até tinha preparado aqui alguns pontos para tocar em relação à construção de toda essa hierarquia, mas eu nem vou adentrar sobre isso, né? Sobre essa configuração dessa hierarquia do lugar que a Grécia vai ocupar na memória do Ocidente, né? E que é um lugar de mãe, né? De mãe de uma Europa quando essa revolução ela eclode, né? E vários filoelenos de várias partes do mundo, né? Partem para a Grécia como o nosso famoso Lord Byron, né? Eu acho que é o exemplo mais icônico em morre lutando na Revolução Grega, né? E partem em busca os românticos dessa mãe, desse berço mãe, né? E depois os liberais em busca dessa Grécia que simbolize, né? Frente aos jogos de poder pós-Congresso de Viena, né? Conservadores. O resgate de uma democracia e de uma Grécia que nem é toda a Grécia, que é uma Grécia ateniense, né? Então, vamos colocar aí muitos parênteses. que não é uma Grécia espartana, é uma Grécia ateniense, né? Esse lugar dessa Grécia, dessa Grécia civilizada, dessa Grécia branca, quando se tinha uma Grécia analfabeta, quando se tinha uma Grécia buscando um reino no Brasil, buscando um reino na Alemanha, buscando um reino na Dinabarca, né? Então, o meu primeiro chamado e a minha primeira inquietação, né? É trazer essa reflexão e projetá-la nos nossos estudos sobre o próprio passado. Inclusive, hoje, eu me questiono se muito do olhar que nós temos sobre a filosofia, né? Com toda a sua racionalidade, metafísica, se realmente esse lugar, ele está correto. Hoje, eu me questiono sobre muitas questões que são dadas como verdades sobre os gregos e que, vivendo essa experiência viva da Grécia, aqui, essa experiência cotidiana, eu me questiono profundamente. Eu não sei se vou ter tempo de vida para dar conta disso, né? Porque isso, realmente, eu não sei, essa experiência minha aqui, né? Sem contar com toda a Grécia dionisíaca que a gente tem que experimentar, né? Estou falando de uma Grécia apolínea, intelectual, acadêmica, né? Mas a Grécia, para mim, se revelou muito mais dionisíaca do que apolínea, né? Mas, em primeiro lugar, é isso, é pontuar esse lugar que a Grécia tem e que teve na configuração, né? De todas as reflexões e a forma pelo qual ela foi representada no século XIX e no início do século XX, né? Eu, Gisele, que ainda não consegui iniciar, de fato, as minhas pesquisas, né? Aqui em Atenas e em decorrência desse quadro pandêmico de não ter acesso, né? Aos arquivos, eu busco, desesperadamente, né? Registros dessa passagem do nosso Pedro de Alcântara, do nosso Pedro II pela Grécia, né? Mas, é um registro que vai um pouco além desse olhar dele para a Grécia como no passado, mas o tempo inteiro eu me deparo com esse lugar muito cristalizado, que, claro, o Dom Pedro era um homem circunscrito nos valores da sua época, né? mas de uma busca do Pedro II sempre por essa Grécia tal como ela foi constituída como o berço da civilização oriental, como a mãe da política, como a mãe da filosofia, como a mãe da estética, né? Então, a maioria dos registros que Dom Pedro II tem nas cartas que ele troca com a Barral, nas citações dos diários dos Lima, né? É sempre um olhar buscando muito essa Grécia do passado, né? Essa Grécia tal como ela foi construída pelos intelectuais do XIX que emaranharam tudo isso aos seus projetos de legitimação políticas. Bom, então, continuarei a minha carta para não me delongar muito. De forma, de nenhuma forma venho por meio desta desmerecer o árduo trabalho de muitos intelectuais modernos, me incluo nesse quadro, que por anos se debruçaram na herança clássica que também é parte da herança que vocês carregam, sobretudo em um delicado momento histórico em que os estudos clássicos estão sendo excluídos dos currículos de escolas e universidades. Entretanto, meia-culpa é um gesto gentil e honesto, ponto de partida para conclamar os nossos estudiosos brasileiros a ressignificar o nosso olhar sobre a Grécia, de forma que o intercâmbio vivo se estabeleça entre o passado e o presente, fazendo valer a experiência das humanidades, fazendo com que as experiências das humanidades tornem-se pulsantes, em detrimento a um saber fossilizado de cultuar o passado clássico de forma quase antiquária. Por isso, nós, professores universitários brasileiros, não podemos deixar os nossos espaços de fala vazios de sentido, ou seja, sem oferecer uma resposta humana, política, no âmbito da experiência coletiva. Se temos essa Grécia moderna como espelho, por que ainda nos recusamos a aceitar o seu reflexo? O genial poeta, ensaísta, tradutor, José Paulo Paz, também expressou o vosso espírito. Eu acho que os gregos de hoje são continuadores dos gregos antigos. O espírito grego continua vivo. As coisas mudaram como tudo mudou, a história é implacável, mas esse espírito você sente convivendo com os gregos de hoje e lendo Homero e o teatro grego. São fundamentalmente os mesmos gregos. É a mesma língua, claro, modificada através dos séculos, mas fundamentalmente é a mesma língua, apesar de bem mais simplificada. O importante é você descobrir os nexos de continuidade que tornam a cultura um organismo vivo. E aí, tomando as palavras de José Paulo Paz, eu continuo. Vocês gregos são pilares vivos que unem o presente e passado e que nos deixam como legado também uma capacidade viva de ressignificação dos arquétipos primevos que estão desde o início de sua trajetória social. Como não se curvar diante da Panaía Deméter, do fogo purificador de Ayus Dimitris, Hefesto, e de sua maneira cíclica de experimentar o tempo? Amo desejar calomina a cada início de mês de organizar o meu tempo em função dos ritos ortodoxos tão profundamente arraigados na experiência cotidiana. Gosto sempre de rememorar a história das mulheres soliotas em sua dança do Zalongo. Elas sacrificaram a si mesmas e aos seus filhos para não se renderem ao jogo otomano. Fazer rapidamente um parênteses. Acredito que a Maria Cecília vai retomar esse ponto e eu não vou me antecipar, mas trata-se de um episódio em que as mulheres, para não serem submetidas ao jogo romano, elas são capturadas em uma aldeia e elas sacrificam, jogam os seus filhos do precipício e depois se atiram para não serem levadas como escravas, nem elas e os seus filhos. Bom, então vou retomar aqui para fazer sentido. Como gosto sempre de rememorar a história das mulheres soliotas em sua dança do Zalongo, dança da morte, elas sacrificaram a si mesmas e aos seus filhos para não se renderem ao jogo otomano. O que faríamos nós mulheres brasileiras se o mesmo destino nos atingisse? Venderíamos nossos filhos? Prostituiríamos as nossas meninas? Não herdamos da colonização o desejo pela liberdade? Mesmo aos 200 anos de nossa independência, ainda nos comportamos como vítimas indefesas, buscando culpados e algozes e adorando coronéis que se legitimam pelas trocas interpessoais e paternalistas com o seu eleitorado. Nós, queridos gregos, ao contrário de vocês, não trazemos a liberdade em nossa alma e nem a revolução em nosso sangue. Sendo assim, encerro essa carta fazendo um juramento de resgatar esse laço moderno negligenciado. Crônia Polar. Obrigada. Bom, então agradeço a participação da professora Gisele com essa reflexão profunda e muito atual sobre as questões levantadas e em seguida passo a palavra para a professora doutora Maria Cecília de Miranda Nogueira Coelho. Fique à vontade, professora, lhe passo a palavra. Boa tarde a todas e a todos. muito obrigada por esse convite para participar desse evento. Ele me deixou muito feliz e muito honrada para falar de um projeto principalmente que eu tenho desenvolvido com a minha colega Érica Anger que vai falar depois de mim. Então, a minha fala está ligada também a esse projeto, a fala dela. Mas eu gostaria de parabenizar todos os organizadores, aqui me dirijo, a Gisele e a Fernanda, também queridas colegas, companheiras de viagens e caminhadas pela Grécia. Parabéns por essa organização e parabenizando a vocês duas, eu espero parabenizar a todas as autoridades, instituições, brasileiros e gregos. Então, muito obrigada e eu vou passar agora, vou compartilhar a minha no PowerPoint e começo lembrando que esse nome dessa mesa redonda que une nós três e eu fico muito feliz que a Gisele já tenha tocado nesse tema dos afetos, porque não é só um trabalho intelectual que nos une, mas também laços de amizade, de filia, de cooperação. Fico muito contente também de ter como moderadora dessa mesa a professora Regina Cândido, com quem já compartilhei outros momentos em vários eventos na área de estudos clássicos no Brasil. Obrigada, Regina, também pela apresentação. Bom, o tema, então, da minha fala vai ser principalmente a ideia de recepção da cultura grega no Brasil. Na minha perspectiva, uma estudiosa da cultura grega mas que teve uma trajetória um pouco heterodoxa, eu saí da matemática, me graduei em matemática, depois filosofia, o meu mestrado foi sobre Gorges, na USP, e o doutorado sobre a Helena de Eurípides. Então, o meu doutorado foi sobre tragédia grega e atualmente eu sou professora em um departamento de filosofia, mas com um olhar muito atencioso para uma área que me é muito cara, que são os estudos de recepção, em particular o estudo da recepção, da tragédia, da mitologia, na literatura e no teatro e cinema. Esse meu olhar estou tentando passar aqui, assim, esse meu olhar para a cultura grega já é um olhar antigo e é uma trajetória longa, e para dar exemplo dele eu coloco para vocês nesse slide o tema de um projeto que desenvolvi há cerca de 20 anos quando comecei a dar aulas logo depois de terminar o doutorado na Universidade do Estado de Santa Catarina. Esse site ainda está ativo porque ainda hoje eu alimento com certas informações e a bibliografia e a minha publicação que partiu de certa maneira desse trabalho inicial que eu comecei numa faculdade de educação preocupada com também divulgar os estudos clássicos e a cultura grega numa cidade de Florianópolis que tem a colônia grega, aliás, mais antiga do Brasil. Os primeiros gregos de Castelo Horizonte chegaram a Florianópolis e ali se instalaram e ainda hoje estão lá, uma igreja ortodoxa e algumas pessoas inclusive dessa comunidade me deram apoio naqueles anos em que eu organizei várias atividades que depois vocês podem ver por esse site. Mas eu coloco como epígrafe desse projeto uma passagem do poeta Cavafes que é a ideia de que a viagem é longa, que essa minha caminhada também foi muito longa e ainda está sendo. E esse poema eu acho importante realçar. eu tenho várias traduções dele para o português, mas eu escolhi a da muito querida professora Isis Borges da Fonseca. Isis Borges Belchior da Fonseca foi professora e tradutora de grego antigo e moderno e foi com ela que pela primeira vez eu tive um contato sistemático já na academia, eu estava com a minha universidade em São Paulo, embora conhecesse antes de eventos da SBEC, ela foi uma das fundadoras da SBEC, mas o contato com a Grécia moderna vem em parte pelo trabalho da Isis e aí você vem, ela já faleceu há alguns anos, mas vocês têm duas imagens de capas, uma da tradução dela, tradução, estudo e notas da obra de Cavafes e a outra é uma tradução, embora o nome dela não apareça na capa, é uma tradução de parte do livro 2 da retórica de Aristóteles, a Isis também formada em direito, tinha muito interesse, foi uma das pessoas que me despertaram para o trabalho com retórica. Esse livro é uma edição bilíngue que foi traduzida, editada na França, mas quando veio para ser traduzida no Brasil, a Isis logicamente, ao invés de traduzir a tradução do Meier em francês, ela traduziu do grego, tradução essa que foi extremamente elogiada, inclusive é citada pelo professor David Constant, que foi meu orientador na Brown, no período do meu sanduíche lá, e o Constant elogiou muito essa tradução da Isis do livro 2, dos capítulos 1 a 11 da retórica de Aristóteles. Então, aqui eu homenagei também carinhosamente a essa professora que me impressionou muito pelo seu amor à Grécia antiga e contemporânea, a sua ocupação em traduzir antigos e modernos. Muito bem, mas a minha caminhada pela Grécia vem também da minha formação ainda de estudante secundário e leitora de também Machado de Assis, que em sua Helena, obra de 1876, transpôs, isso eu vim a trabalhar muito mais tarde, não quando adolescente, eu li o romance e também assisti a novela, que foi uma novela da TV brasileira, mas o Machado de Assis era um grande leitor dos gregos, e a sua Helena, na minha perspectiva, eu tentei mostrar isso no artigo publicado há alguns anos sobre Helena, Machado de Assis e Almero, ele faz uma releitura da Helena, principalmente euripidiana, a meu ver, na sua obra. E, para a minha alegria, em 2016, eu fiquei sabendo da tradução para o grego, pelo Pratines, que eu conheci no evento na Gennadius Library, ele traduziu a Helena de Machado de Assis e acho até muito interessante que ele tenha escolhido como capa esse cavalo, já que o cavalo de Troia e Helena de Esparta, mas sempre chamada Troiana, estão tão ligados. esse cuidado de Machado de Assis e esse interesse pela Grécia, a gente vê também nas suas crônicas, nas quais ele habilmente, a própria ideia de crônica indica esse tempo presente, mas ele lidou tão bem com várias temporalidades. E vejam essa crônica de 24 de abril de 1892, eu me permito aqui ler um trechinho, no qual ele fala, tivemos essa semana o centenário do grande Marte, a prisão do heróico Alferes é das que devem ser comemoradas, no sentido de lembradas, por todos os filhos deste país. Relê de Esquilo, ele diz mais à frente, amigo leitor, escutai a linguagem compassiva das ninfas, escutai os gritos terríveis quando o grande titão é envolvido na conflagração geral das coisas, mas principalmente ouvi as palavras de Prometeu, narrando os seus crimes às ninfas amadas. Dei o fogo aos homens, esse mestre lhes ensinará todas as artes. Foi o que nos fez tirar dentes. Então, por aí, vocês veem essa conexão que Machado faz entre uma Grécia antiga, clássica, entre um episódio contemporâneo no Brasil, moçando, então, esse paralelismo, no qual ele, um grande leitor dos gregos, incentiva a sua leitura e discute esse tema que é tão caro, não só naquela época, mas é tão caro para nós hoje e razão, em parte, dessa comemoração, revolução e liberdade. Uma outra passagem que eu ainda gostaria de citar de Machado de Assis é uma crônica de 26 de junho de 1892, na qual ele começa, as primeiras palavras são sobre a mudança de ministério na Grécia quando o senhor Tricupes, um importantíssimo ministro ligado a toda a história do canal de Corinto e tantas outras coisas, o senhor Tricupes foi encarregado de organizar o novo ministério. E aí o Machado fala um pouco de política, o que mostra como ele estava sempre bem informado sobre questões presentes, então, contemporâneas da cultura grega, o Machado estava, na verdade, muito bem informado sobre tudo que acontecia, em parte, na Europa, nos Estados Unidos também, mas logo depois ele faz alguns comentários sobre natureza política e, em certo momento, ele fala de uma disputa política no Rio Grande do Sul entre Bajé e Porto Alegre e também de um episódio prosaico, o rato de duas moças na Bahia, na cidade de Canavieiras, então, me permito ler também. Outro telegrama conta-nos que alguns clavinoteiros, armados de uma clavineta, de Canavieiras foram a uma vila próxima e arrebataram duas moças. A gente da vila e armar-se e assaltar Canavieiras. Parece nada e é o mero, ainda mais que o mero que só contou o rato de uma Helena, aqui são duas. Essa luta obscura escondida no interior da Bahia faz singular contraste com outra que se trava no Rio Grande do Sul, onde a causa não é uma nem duas, mas um só governo político. Apuradas as contas, vem a dar nesta velha verdade que o amor e o poder são as duas forças principais da terra. Duas vilas disputam a posse de duas moças. Bagé luta com Porto Alegre pelo direito de mando. É a mesma Ilíada. Enfim, se nós lermos, o que eu aconselho a todos, embora recentemente tenham dito que Machado não era inteligível para muitos, mas, enfim, leiam Machado, leiam Esquilo, caros amigos ouvintes, porque em Machado nós encontramos não um amontoado de citações, mas um diálogo importante com a Grécia, que é contemporânea a ele, e com a Grécia clássica. E é nesse sentido, então, que eu realço aqui um pouco da recepção, já que esse tema também me coube, da Grécia, na cultura clássica, que é uma das minhas áreas de pesquisa, e pensando ainda na Helena de Machado de Assis, e, aliás, nas várias Helenas, lembremos de peças como Lição de Botânica, que tem uma Helena persuasiva, sedutora, e outras obras dele, mesmo a Captur, com seus olhos de cigana dissimulada. Mas, quando pensamos em Helena, uma das imagens, com certeza, mais fortes que temos, é a de Helena no filme de Cacoianes, que a dialoga também o passado com o presente, em que Irene Papas faz o papel de Helena, e aí, no momento do Agon, famoso da peça. O que é interessante nesse filme também é que a primeira imagem de Helena é a imagem dos olhos dela, é a primeira vez que ela aparece. Esses olhos que, como vemos nas soianas, são tão poderosos, que queimam casas, arrastam, arrasam, e assim é seu charme, é o que diz Écuba para Menelau. O que é interessante aqui, então, é ver também como o cinema, numa linguagem visual, transpõe aquilo que a literatura, a tragédia antiga, mostrou. Esse como, o olhar, que é um tema que também que me interessa, a visão, afetam a nós. Bom, mas a Helena é trágica, e vejam que essa permanência desse topos do olhar não é coincidência. No Doutor Falsos, esse filme, dirigido também pelo Richard Burton, em que Helena é feita por Elizabeth Taylor, ele tem um diálogo com o falso de Marlon, em que, tomando essa porção, verás Helena em toda mulher. Então, essa ideia de Helena como a própria condição do ser mulher. Mas ainda fez Nietzsche, na origem da tragédia, que diz que Helena é a própria visão do homem grego, que com seu sorriso paira em doce sensualidade, sobre a própria existência deles. Mas esse ver e ser vista, que a gente pode dizer que vem desde lá de Homero, do livro 3, da famosa cena da tecnoscopia, de Helena nas muralhas, até o teatro e cinema contemporâneo, é um topos poderosíssimo, e que a gente vê que perpassa da antiguidade até agora. Uma outra perspectiva de Helena, e aí, embora a primeira imagem seja muito trágica, a famosa cena de Menelau com a espada, mas é interessante ver que há uma Helena cômica que a gente encontra nesse filme que foi feito em 1928, baseado num livro que foi best-seller em primeiro lugar, do John Erskine, da Columbia University, professor famoso lá. E ele escreveu esse livro, que não é uma comédia, mas que deu origem a esse filme delicioso, A Vida Privada de Helena de Troia. Infelizmente, esse filme está perdido, dele só restam alguns fragmentos que existem no subsolo, estão guardados no subsolo do Bridge Film Institute em Londres, e ao qual eu tive acesso como pesquisadora, pedi para assisti-lo, mas eu me senti até um pouco constrangida, segurando essa lata com um filme que era cópia única, um rapax, a gente poderia dizer. E eu assisti ao que sobrou, aos fragmentos desse filme, um filme mudo, mas o que é interessante nesse filme também é justamente o aspecto do cômico, é uma comédia com muita elegância, mas nele eu fiz essa foto que eu achei muito pertinente, essa cartela, em que são as palavras de Helena para a Prodite na infelicidade do seu casamento, muito monótono, e ela diz, está tudo errado, a Prodite, o dia inteiro ele está muito ocupado, a noite inteira ele está muito cansado, quer dizer, à noite, e durante a noite mesmo ele ronca. Então, essa cartela, ela dá o tom, mostra como esse filme cômico, a relação de Helena com Afrodite, é claro, não vou tocar nesse ponto, mas todos conhecem, mas eu acho particularmente interessante esse vaso que hoje está em Berlim e que mostra Helena, uma Helena extremamente parece preocupada, sentada no colo de Afrodite. Mas eu já meia atenção para esse aspecto cômico, embora a gente tenha antes, também nos anos 20, um outro famosíssimo filme mudo sobre Helena, um épico que foi recuperado há pouco tempo, do Manfred Noah, feito na Alemanha, um filme maravilhoso sobre o qual eu escrevi também o artigo, mas como a gente pensa no Brasil e na relação não só com a Grécia, com o épico, como disse a Gisele, isso que afetou tanto não só o Brasil, mas a toda a cultura ocidental, essa dádiva, digamos, grega, como nós recebemos o épico Helena e o que nós fazemos com ele? Eu queria chamar a atenção, então, para esse filme dos anos 50, Carnaval Atlântida, que é uma comédia. E qual é o argumento desse filme? Um diretor, um produtor, e que vai ser também o diretor do filme, quer encenar Helena no Brasil, quer fazer um épico, mas é possível fazer um épico no Brasil? Muito bem, no filme, que tem a participação de Grande Otelo e Oscarito, que vocês veem nessa outra imagem, uma imagem famosíssima no Brasil e no exterior, mostrando eles numa roupa de gala, enfim, no modelo do cinema roligiano, mas o que foi a Atlante, dessa produtora de cinema no estado do Rio de Janeiro, que estava também brigando com a Vera Cruz, em São Paulo, para ter uma identidade do cinema nacional? O que a Atlântida fez ao criar esse filme Carnaval Atlântida? A história é, então, de um produtor, vejam aí a paródia, o nome dele é Cecílio Bedemilho, uma brincadeira, uma paródia, com o famosíssimo Céssio Bedemail. Aí, o conde Verdura, vejam também, quase que um oxímoro, um conde que se chama Verdura, ele visita o Cecílio porque ele quer um papel também no filme, mas qual é a proposta do filme? Eles têm muita dificuldade e a solução será contratar um professor, que é o professor Xenofontes, feito pelo Oscarito, que é professor na escola Atenas, para fazer o argumento do filme. O professor acha um absurdo, mas depois ele mesmo se envolve, se envolve com Lolita, essa sobrinha do diretor, e se apaixona por ela, enfim. No final, ele chega a se travestir de Helena de Troia, ele faz aí Helena, o Oscarito, que é o professor Xenofontes, junto com José Leigóia, um grande ator que faz pares. Mas o que temos de interessante nesse filme? É uma comédia que até hoje faz rir, em vários lugares, eu exibi cenas dela na Polônia, em Pósnia, e as pessoas acharam divertidíssimo, com a legenda em inglês. Mas o que nós temos? Uma canibalização, ou seja, para usar a ideia do modernismo, o que o Brasil pode fazer, já que nós não temos condições como os americanos de fazer um épico? Nós fazemos uma chanchada, mas notem bem, para fazer uma chanchada, para dialogar com o épico, com a Grécia, mesmo que por meio da chanchada, a gente precisa conhecer esse épico, a gente precisa conhecer certas referências, porque senão o filme não funciona, ninguém dá risada nessa comédia. Então, é necessário esse contato. Então, eu acho esse filme, apesar de ser uma comédia, é um filme extremamente interessante, porque mostra o Brasil também fazendo um diálogo com a Grécia, produzindo um diálogo, inclusive no plano cinematográfico e com Hollywood e com a Europa, mas numa outra chave, que é a da paródia, a de uma chanchada, mas que, por ser cômica, não quer dizer que ela não seja séria e não mostre o modo como o nosso diálogo pode ser feito. Dito isso, eu passo para uma outra recepção de Helena, que é a de um grande admirador, não só da chanchada, mas até da pornochanchada, que foi o cinema nacional resistindo na época da ditadura. Paulo Emílio Salles Gomes, criador da Cinemateca Brasileira, grande intelectual, ensaiador, ficcionalista, professor da USP, professor da UNB, e que se exilou em Paris nos anos 30, depois voltou para lá nos anos 50, se exilou por causa do governo Vargas, e que escreveu um conjunto de contos chamado Três Mulheres de Três PPPs. E o primeiro conto é um chamado Duas Vezes com a Helena. Paulo Emílio é muito importante também, porque ele foi a pessoa que, estando na França, escreveu hoje, talvez, a biografia mais importante do cineasta Jean Vigot, anarquista, de família anarquista, inclusive, há poucos anos, em 2015, houve, em Perpignan, cidade do Jean Vigot, um coloque em homenagem a Jean Vigot, que chamava Vigot Paulo Emílio, do qual eu tive a alegria de participar, e foi publicado depois esse volume com vários artigos, eu tenho um artigo aí, comentando um filme do Vigot, que é a Talante, que é essa figura feminina que vocês estão vendo aí na capa do Paulo Emílio Salles Gomes, que estabelece também, na minha perspectiva, um diálogo muito interessante entre a figura de Helena, nessa perspectiva de que toda mulher idealizada é Helena. Mas o Paulo Emílio, ele morreu em 76, ele deixou essa obra que foi levada para o cinema em dois filmes, Ao Sul do Meu Corpo, um filme do Saraceni, com essa bela atriz brasileira já falecida no papel de Helena, e que, vejam, não é um filme de simplesmente erótico, essa não é só uma história de uma mulher que seduziu dois homens, mas é também uma história política. Essa é uma das cenas do filme, e esse filme dialoga muito com o tempo da ditadura no Brasil e as consequências dela. Então, essa é uma das cenas do filme que mostra isso. Então, essa relação, quando a gente fala de Helena, tão forte entre eros, desejo, e eros, guerra, disputa, discorda. Aqui, uma versão mais recente do filme que também tem, vejo o nome, Polidora e Helena, quer dizer, não é à toa, não é coincidência, mas essa versão também realça a questão da guerra e da ditadura. Então, esses filmes, o meu trabalho com cinema e com cultura clássica, em parte, ele tem o objetivo de trazer esse novo olhar, e como a recepção de certas figuras míticas, ela impacta e nos faz dialogar com o passado. Eu queria, praticamente, já estou terminando, mostrar aqui um evento que eu organizei na UFMG com outros colegas em que os alunos foram, cada um escolheu um filme, falou sobre um filme ligado ao mediofil, e nós, professores, só moderamos. Por que essa minha preocupação com os alunos? Por que essa preocupação de pensar os meios mais recentes, como a TV, o cinema? E aí eu cito uma passagem que me marcou muito quando eu li do professor Oliver Taplin, dizendo que a gente pode, como Orfeu, voltar à Grécia, mas há uma Grécia que morreu. A Grécia que nós trazemos de volta e que nós convivemos é outra coisa, é o nosso olhar. Então, esse diálogo eu acho extremamente importante o próprio metodologia de pesquisa da Grécia clássica ou da Grécia de 200 anos da independência, ela tem que ser pensada nesses termos de um olhar sempre, de certa forma, anacrônico. É nesse sentido que com a minha colega Érica Angliger, que vocês veem ao meu lado, em uma visita à Igrejinha da Pampulha, modernista, e que estamos também com o professor Curaios e o professor Fábio Vergara, importantes arqueólogos, porque em 2017 nós organizamos aqui na UFMG, eu trouxe o professor Curaios e a Érica e o Fábio para falar sobre escavações, sobre cultura material e como a visibilidade e a própria experiência com a cultura material pode trazer um novo diálogo com a filosofia, com as disciplinas de letras e filosofia que são mais logocêntricas, digamos. Nós trabalhamos com livros, principalmente. Então, o que as pesquisas em arqueologia e o que a própria experiência de estar na Grécia nos traz? Aí, um colóquio que foi organizado no Centro Arquílogo de Paros, em que temos o professor Petro Apollos, Pedro Ipiranga, a Érica, eu, a Dora, que organizou o evento, a arqueóloga Dora Katsanopoulou, e a Ilha Daifa de Despótico e a Edson Martins. O que mostra esse trabalho em conjunto e esse trabalho com um interdisciplinar que a gente tenta fazer e que culminou em parte com o colóquio que organizamos na Grécia, na Embaixada do Brasil na Grécia, eu e a Érica, com a participação de 21 convidados em 2019, inclusive a Fernanda estava lá. Esse colóquio ele é parte do Tocando o Passado, que é justamente esse projeto de arqueologia sobre o qual a Érica vai falar agora um pouco. Mas o colóquio, aí é uma outra cena do colóquio, em que estamos com a Helena Corca, segurando a bandeira do Brasil, a grande diretora das escavações de Teneia, e o professor Petro Apollos, e também a Eleni, Vlachou, que nos deu grande apoio na organização do evento na Embaixada do Brasil na Grécia. Aí uma visita ao sítio de Teneia, ao lado do Gilberto, arqueólogo brasileiro, que é diretor também do Heraia de Delos, a Fernanda Lima, professora Fátima de Coimbra, Corca e a sua equipe, enfim. E nós organizamos no Brasil, as passagens já estavam compradas, tivemos que suspender com a pandemia, mas houve um simpósio no Brasil que fizemos online com a presença do Curaius, Corca, Estampolites e várias outras pessoas que, em conjunto, têm colaborado nos últimos cinco anos para esse diálogo constante da Grécia antiga, moderna, com o Brasil. Então, com isso, eu agradeço, peço desculpa pelo atraso um pouco, agradeço a todos pela atenção, muito obrigada e como feliz Páscoa brasileira, deixo aí uma imagem de uma comédia, uma famosa, em que Helena sai do ovo, já com toda sua persuasão e seu encanto que une gregos antigos, modernos, machadianos ou não, então, esse primeiro Kinder Ovo, digamos, da história. Então, muito obrigada pela atenção e qualquer dúvida, eu estou à disposição no momento das respostas. Bom, agradeço a brilhante apresentação da professora Maria Cecília, que nos trouxe a questão muito interessante também, que vai brilhantar a questão da história antiga e essa relação moderna, trazendo a questão dos vases e a questão dos filmes também, e como que são as nossas apropriações dessas temáticas. Agradeço muito, professora. E agora, dando sequência, eu peço a palavra à professora Erika Angliger. Fique à vontade, professora, lhe dou a palavra. Tá bom, boa noite. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer à Gisele Câmara e à Fernanda Lima pelo convite, é um grande prazer estar com vocês aqui de novo, com a Fernanda de novo, com a Gisele a primeira vez. Eu achei interessante a Gisele ter falado do impacto que ela teve quando ela visitou a Grécia pela primeira vez. Eu também tive esse impacto, acho que todos nós que aprendemos, estudamos a Grécia tão distante da realidade do que é a Grécia, mesmo nós temos esse impacto. E parte do Tocano Passado é levar os estudantes do Brasil para que eles também tenham esse impacto. E nada mais impactante do que participar de uma escavação, o projeto Tocano Passado, porque tem muita, digamos assim, várias iniciativas já existiram no Brasil de se fazer passeios à Grécia, passeios culturais, mas esse projeto não é um projeto de passeio, é um projeto de pesquisa, porque escavar envolve não só o conhecimento da escavação, mas toda uma gama de experiências sensoriais, de tocar, de ver, de andar pelo terreno, que é algo que nós queremos registrar em algum ponto. E o Tocano Passado leva os alunos para ter essa experiência e também para visitar museus, etc. E agora eu vou mostrar um pouco para vocês, eu vou, a hora, compartilhar a tela, certo? Ops. Foi? Ou não? Não. Oh, não. Como é que é? Como é que é que eu vou ter que chamar o meu assistente aqui? Só um minutinho? Só um minuto? Reto? Reto? Ah, não. Ah. E agora eu não sei o que aconteceu, eu estou sozinha aqui, eu achei que... É, professora, por favor, aqui é Maria Regina que está falando, você abriu o PPT? Eu abri, fecho? Não, não, deixei ele aberto, agora você vai lá, share screen. É, eu fiz isso, share screen. Aí você abre, você vai ter que ver ele ali na sua tela, está ali? Você está vendo? seu PPT? Não, não estou vendo. Então, você não abriu o PPT? Não, está aberto, está aqui na minha frente. Então, diminui ele para ele ficar no lateral. se ela está como co-hosting. Ah, tem que ser isso. Era isso que eu estava fazendo dizer com o microfone mudo, perdão. É. Ah, é. Ah, é. Tem essa questão. Você não foi colocado como co-hosting? Sim, sim, sim. Ela está, sim. Gostou? Então, você... Porque ele vai estar na lateral. Ele está na lateral, a imagem... Então, eu estou apertando aqui share screen, mas não vai. Não, você tem que apertar em cima do... Você põe, aparece share screen, aí você clica em cima do PowerPoint. Ah, entendi. Você tem que ver o PowerPoint. Você viu? Abriu? Viu o seu? Tá. Olha, eu estou aqui na frente, está aparecendo o PowerPoint, agora eu aperto share screen. Isso. E aí você clica em cima do PowerPoint, né? Aí vai aparecer uma tela... Ele não apareceu aí na tua tela? Aí em cima dele. Você clica... Aparece uma tela estranha, aparece Dropbox, File... Você quer fazer o seguinte, você quer anunciar o artigo pelo... Então, envia o e-mail para... É, envia o artigo para... É, ou por e-mail, ou eu acho que pode ser aqui também pelo bate-papo. Pelo bate-papo? Você acha que dá certo? Tá. Deixa eu ver aqui. Se você não conseguir, porque aparece uma tecla em arquivo. Aqui pelo chat? Pelo chat. Faz com bastante calma, tá? Tá. Temos todo o tempo do mundo. Ah, eu não queria atrasar todo mundo. Não, não, não vai atrasar ninguém. Depois a gente só tem uma exibição de vídeos. Faz. Tá ótimo, tá aí perdendo tempo. Não se preocupe. Não se preocupe. Ah, que bom que vocês estão com calma. Acho que se tivesse acontecido comigo, eu estaria muito nervosa. Eu estou aqui no bate-papo. Será que não é melhor eu mandar por e-mail? Porque tem muitos slides. Manda pra mim por e-mail. É, é mais seguro. É mais seguro mandar por e-mail. Tá. Não tem problema. Eu vou ter que mandar, Gisele, pelo e-transfer, tá? Porque... Porque o arquivo é muito pesado. Não vai por e-mail. Eu vou passar pelo monitor, pro monitor, quando você me passar, e ele abre pra você. Faz com toda tranquilidade. Maria Regina. Oi. Posso fazer uma breve observação enquanto a Érica transfere o arquivo? Sim, minha querida. Fica à vontade. Pois não. Pode? Sim. Estou já aproveitando, porque a Gisele Marques fez um comentário sobre as mulheres suliotas. Sim. Esse episódio tão marcante, tão emocionante da cultura grega. E quando ela me disse que talvez que eu fosse falar sobre esse tema, é em referência a uma reprodução da pintura do Schaffer que existe em Florianópolis, no Museu Vitor Meirelles. O Vitor Meirelles, enquanto esteve na França, com uma bolsa de estudos, ele fez uma cópia dessa obra. e o Museu Vitor Meirelles em Florianópolis, ele fez um projeto num certo período que era o de chamar um pesquisador, algum professor, para falar sobre as obras que existiam ali no museu. Então, eu falei sobre esse quadro e se chama Morte nos Olhos. Eu fiz uma relação com o Vernã e a questão do olhar na cultura grega, Medusa, Orfeu, e essa perda pelo olhar. Então, foi em relação, acho que aí, foi pensando nisso que a Gisele fez essa referência. Sim, sim. Porque eu achei que você fosse falar do Vitor Meirelles, aí eu fiquei com medo de roubar a sua fala. Aí eu falei, não, não vou roubar a fala da Cecília. Mas, realmente, é um episódio extremamente emocionante porque essas mulheres são uma aldeia que permanece resistente aos otomanos e são aldeias, na verdade, de uma região montanhosa do Épiro. E aí essas mulheres, essa aldeia, um dos remissários do Pachá faz um acordo com os líderes, os bandoleiros, lá os cleftes, para que eles saiam da região. Só que, na verdade, era uma emboscada. E aí, quando eles saem da região, começa a ser travada uma luta porque os otomanos vão em cima, eles não estão preparados para isso, e os homens morrem, acredito que a grande maioria, e sobram as mulheres e as crianças. E no desespero, as que sobreviveram, existe um relato de um Pachá, tem um relato de uma testemunha mesmo ocular, e que diz, então, que essas mulheres, elas foram, numa dança, elas começaram num determinado momento, elas combinaram todas elas que elas iriam se sacrificar porque elas não seriam subjugadas, submetidas a domínio otomano nenhum. E a gente sabe que os otomanos levavam as mulheres para os arens, né? Então, e sabe-se lá o que fariam com os filhos, então elas começam a cantar e a fazer danças circulares, as danças gregas são danças circulares, né? Começam desesperadamente, vão aumentando, aumentando o tom de voz e começam a lançar os filhos no precipício e se lançam. Então, os otomanos, os próprios otomanos ficaram completamente desesperados, né? E em decorrência disso, existem uma série de canções populares, até hoje a palestra de manhã da Penelope foi uma coisa maravilhosa, porque ela trabalhou com esses registros folclóricos populares, com as danças, né? E elas, então, até hoje existem canções populares que falam dessas mulheres e aí tem uma delas até lindíssima que diz, né? Nós não veremos mais os ciclos da primavera, nós não escutaremos mais o mar, mas nós não nos submeteremos a domínio de ninguém. Então, é lindíssima. Érica, conseguiu? Acabou de ser enviado. Ah, tá ótimo. Vocês me desculpem, eu até cheguei um pouco atrasada, porque, na verdade, é o seguinte, eu tenho vários computadores aqui em casa, vários, três computadores sincronizados e eu não sei o que aconteceu, era para ter sincronizado esse com o outro computador e não sincronizou. E agora está dando um problema aqui, né? Porque eu não queria fazer a apresentação de onde é o meu escritório, porque tem muito barulho. Não se preocupe. Já passei para o monitor, ele vai abrir, ele já vai projetar aí. E essas palestras ficaram gravadas, então, depois nós editamos sem problema. Vou ter que editar bastante. Sem problema algum. Tá. Bom, mas então, enquanto ele vai colocando, eu posso falar um pouquinho do projeto, né? Estou tocando o passado. Esse projeto tem várias vertentes, e é um projeto, como a Cecília mencionou, de ir de volta da Grécia, né? Então, assim, numa das vertentes, nós trazemos os gregos para o Brasil, como vocês viram, e nós também temos a vertente de nós irmos ao Brasil, e temos também, em algum momento, outros projetos que nós queremos fazer para nos interar com os gregos. Os gregos têm muito interesse pelo Brasil, inclusive, têm muito interesse não só pela recepção de clássicas no Brasil, mas pela cultura nativa do Brasil. Então, por exemplo, uma coisa que nós queremos fazer quando os gregos vieram ao Brasil da próxima vez, é um passeio ao sítio da Pedra Furada para mostrar o que é feito, e também a Serra do Cipó, em Minas, para mostrar o que é feito em termos de arqueologia no Brasil, para que eles conheçam a pré-história do Brasil, que também é muito interessante. E esse projeto Tocando Passado, ele não é tão simples assim, levar pessoas para a Grécia, nós poderíamos, eu e a Cecília, poderíamos ficar aqui horas contando só sobre as aventuras. Bom, então agora eu tenho que pedir para vocês irem mudando o slide, não é? Sim. Tá, então pode passar para o segundo slide, por favor. Então, aqui vocês veem várias coisas assim que nós fizemos, vários lugares que nós visitamos, não é? E com os nossos voluntários e alunos, não é? Nós procuramos não só levar para a escavação, mas também a museus, teatros, a Gennady's Library, como a Cecília falou, que é bem importante porque é um lugar que, por exemplo, que os alunos não conseguiriam visitar sozinhos, porque é um lugar que você precisa contactar, o diretor, etc., marcar uma visita. e tudo isso faz parte do projeto tocando ao passado, as visitas a esses diversos lugares da Grécia e todas as vezes que nós levamos os voluntários. o projeto inclui também sempre algum curso curto, geralmente administrado após a escavação, se ninguém estiver muito morto, ou no final de semana, um curso teórico sobre... depende muito do lugar, por exemplo, quando nós estivemos em Desportes, o curso foi sobre ilhas gregas, santuários arcaicos, quando estivemos em Eleuter, em Creta, então aí um dos módulos foi sobre a idade do bronze, palácios minóicos, para que os alunos também tenham um pouco de conhecimento do que eles vão estar em contato, das coisas que eles estão vendo nos museus, e para que eles também tenham um material que eles possam voltar, possam guardar, e é interessante, alguns alunos se inspiraram, por exemplo, uma das nossas últimas voluntárias, que foi a Júlia Avelar, a visita dela à Creta inspirou um trabalho com o estudo de labirintes e tal, e a Júlia, ela é do latim e tal, mas ela conseguiu, essa viagem foi importante para que ela visse essas imagens e conseguisse se integrar ao trabalho dela, e ela recolheu material em Creta, e hoje ela usa esse material nos estudos dela, então tem um impacto, e ela passa isso para estudantes e tal, então assim, as coisas vão se distribuindo, muito interessante, próximo slide, Aqui a visita à Gennadius Library, que eu acho um dos lugares muito importantes para levar os estudantes, eles puderam ver uma das primeiras edições da Ilíada em italiano, foi muito interessante, essa foi a viagem de 2017, o próximo slide, por favor, tá, aqui, a Cecília com o grupo de 2019, que foi o último grupo, infelizmente, por causa da pandemia, nós não pudemos ter grupo nem no ano passado e também não teremos esse ano, e uma visita da Cecília ao Museu Cicládico, com os voluntários, onde nós tivemos uma exposição muito interessante, organizada pelo professor Stampolitis, sobre Picasso e os objetos de cerâmica, porque o Picasso, ele também se inspirou muito na arte grega para compor vários dos seus objetos, e o Stampolitis, ele reuniu não só objetos da antiguidade, mas também as próprias obras de Picasso. Tá, e aqui, os três lugares que nós escavamos com os alunos, a ilha de Andros, mais ao norte, a ilha de Despótica, não sei se dá para ver nesse mapa, que é uma ilha muito pequena, e em Creta. O próximo. Tá, aqui, o primeiro lugar que nós escavamos foi um site chamado Estrófilas, na ilha de Andros, é um site do período final do Neolítico, início da Idade do Bronze, e isso daria 3.500 anos atrás, é um lugar, opa, é um lugar muito difícil de escavar, porque, como vocês podem ver, ele fica no topo de uma montanha, mas não só isso, o site, ele fica perto de um depósito de lixo, e também de uma pedreira, então, o acesso é difícil, é um site, a nossa, a participação brasileira foi muito importante, porque a pedreira localizada próxima a esse site, eles não querem que o trabalho continue, porque há uma disputa de território, o que vai ficar com os arqueólogos, o que não vai, e é claro, quanto mais trabalho arqueológico tiver e quanto maior for a área de preservação, pior para a pedreira, então, há uma disputa ali, e essa escavação, ela ficou parada por muitos anos, e foi graças ao nosso trabalho voluntário, que foi um trabalho muito difícil, fisicamente muito difícil, que essa escavação pôde tomar um pouco mais de fôlego, e porque venta muito ali, quando está ventando, você tem que trabalhar com vento muito forte, quando não está ventando, tem mosco, urubu, então, foi assim, um negócio do outro mundo, mas é um trabalho que nos orgulha muito, porque a nossa participação foi importante, e os alunos adoraram, pode ir para o próximo, e aqui, o grupo, na escavação, com a diretora Cristina Televanto, e esse foi o nosso grupo de 2017, o próximo, e na ilha de Andros, nós visitamos vários lugares, o professor Petrópolis esteve conosco em vários, em alguns desses lugares, aqui um lugar muito importante, é um lugar em Andros, associado a uma fonte de água, que por muito tempo, o Karl Kereni, que foi um estudioso da religião grega, ele acreditou que existia um santuário de Dioniso nessa localidade, depois ficou provado que não existia, a filha do Karl Kereni, a Cornélia Kereni, que é uma grande estudiosa dos vasos, com representação de Dioniso, também visitou esse lugar, estudou, mas não encontrou nada, pode voltar para o primeiro slide ainda, e provavelmente existia um santuário de Dioniso na ilha de Andros, há muitas moedas mostrando a existência dos santuários e relatos de autores da antiguidade, mas o santuário infelizmente ainda não foi encontrado. O próximo, nós também visitamos a antiga cidade de Paleópolis em Andros, com os voluntários, andamos pela cidade, ela está parcialmente escavada, e aqui, por favor, o próximo, tá, e aqui, esse slide mostra o final da escavação, foi algo muito bonito, e também o professor Petrópolis estava lá conosco, apesar dele não estar nessa foto, porque foi feita uma homenagem também aos voluntários brasileiros pela participação, e foi sensacional, por alguns dias todos nós viramos heróis e estrelas na ilha de Andros, as pessoas nos cumprimentavam na rua, nos dando parabéns pela iniciativa, por tudo, então, nossa, foi algo muito bom, foi assim, uma festa muito grande, que terminou com danças, e todos nós nos sentimos muito orgulhosos de participar desse trabalho e de poder dar um impulso para essa escavação, mas, para os voluntários, uma escavação do período do bronze e neolítico é muito difícil, porque é uma escavação assim que você não vê objetos, é uma escavação que vai muito devagar. O próximo, e o nosso grupo é muito centrado nos trabalhos na ilha de Despótico, essa ilha pequenininha que vocês veem aí ao lado da ilha de Antiporos, pode voltar, é, tá certo. O próximo, isso, agora fica aí um pouquinho, a ilha de Despótico, bom, eu trabalho em Despótico já há muitos anos, desde 2011 e desde 2014, eu sou membro científico da equipe, o Ianus Curais, que é o diretor da escavação, já esteve no Brasil, está doido para voltar, aliás, né, e há várias colaborações, o professor Fábio Vergara também esteve em Despótico, né, ele escavou nessa pequena ilha que vocês veem aí no meio, chamada de Cimentiri, que significa cemitério, por conta das tumbas da idade do bronze, e a ilha de Despótico é uma ilha bem importante para se escavar, porque no período arcaico, Despótico possui um santuário, digamos, que tinha mais edifícios do que o santuário de Delos, então a descoberta de Despótico, que tem um santuário enorme, que não foi mencionado por nenhum autor antigo, em nenhuma inscrição, a descoberta desse santuário está mudando, o quadro geral das ilhas cicládicas, e assim, ainda é um pouco difícil de entender porque é um santuário que foi inaugurado por Paros, porque as pessoas de Paros decidiram construir um santuário nessa ilha, porque o acesso não é tão fácil, não foi tão fácil transportar mármore, etc., e existem algumas teorias, mas enfim, e é um lugar paradisíaco, como vocês podem ver por essa foto, por essas fotos, e é um lugar que os voluntários também gostaram muito de participar, e da próxima vez que nós formos, nós vamos levar pela primeira vez os voluntários para escavar nessa pequena ilha no meio de se mentirem, e até o período helenístico, toda essa área, na verdade, ela esteve ligada pelo mar, o próximo, pelo mar não, por terra, desculpe, o próximo, esse é o principal edifício do santuário de Despótico, o templo e sala de banquete, que foi totalmente restaurado, a restauração terminou no ano passado, e vocês vão ver algumas fotos depois, quando o edifício ainda não estava terminado, a restauração, e é interessante que através das fotos nós podemos ver os vários estágios de restauração do edifício e algumas dessas fotos com os nossos voluntários. Próximo. Aqui uma foto aérea feita no ano passado, para vocês terem uma ideia da dimensão do santuário, é um santuário enorme, no ano passado, não sei se vocês veem no canto esquerdo, um edifício que tem um buraco grande, é uma cisterna, mostrando que santuários que possuíam as cisternas significa que um grande número, o santuário recebia um grande número de visitantes. O próximo. Aqui uma vista aérea da ilha de Dicimentire, essa ilha pequena que eu mostrei para vocês, e esse círculo que vocês veem, é uma construção muito interessante, porque provavelmente era um, eu não sei a tradução em português, mas é o que eles chamam de dancing floor, era uma construção feita para se dançar, ainda está a investigação, e a ilha de Dicimentire, ela começou a ser explorada recentemente, e um dos primeiros brasileiros a escavar lá foi exatamente a professora Fábio Vergara, e eu também, nós participamos de uma expedição, foi também uma expedição difícil, o acesso a Dicimentire é bem difícil por conta da ilha também não possuir um porto, então você barco para, você pula ali na ilha e na volta a mesma coisa, então assim também envolve um pouco de aventura, em despótico nós temos um pouco de condições melhores, o próximo, tá, aqui a foto, a Cecília também, trabalhando um pouco na escavação, e o grupo, uma das nossas voluntárias que foi por conta, a Glaucia, escavou seis semanas, não, porque os voluntários são formados majoritariamente pelos alunos da UFMG, mas nós, assim, se tiveram interesse a pessoa nos contactar e passaram por um certo processo de entrevista, é possível aceitar pessoas de, digamos assim, de outros institutos e tal, e no caso nós aceitamos essa voluntária, que foi uma pessoa que trabalhou bastante, que é a Glaucia, que na verdade ela é médica, foi uma experiência bem interessante. O próximo, e aqui a foto final, todo final de escavação, nós tiramos uma foto com o grupo e vocês podem ver a nossa turma de 2018, não, o templo ainda estava de forma bem diferente, não tinha, vários elementos não tinham sido reconstruídos e ainda tinha, assim, os andanes, que agora foram retirados, não, o próximo. Bom, e ali quando nós levamos os voluntários, não, para escavarem despótico, nós visitamos vários lugares de Paros, Paros é assim, riquíssimo, em santuários, etc., e visitamos essa caverna também em Antíparos, aonde existiu um culto no período arcaico, um culto de Artemis, não, e não está aqui no nosso slide, mas nós trouxemos o arqueólogo que escavou essa caverna, o Fannis Mavridis, que é responsável por todos os estudos relacionados a cavernas na Cíclades, então ele participou, ele levou os voluntários conosco, explicou várias coisas e tal, então foi, assim, uma experiência bem interessante, é uma caverna bem impressionante, acho que ela cerca de 150 metros, é toda equipada com escadas, etc., então o acesso é relativamente fácil, e é uma caverna interessante também porque em períodos posteriores ela passou a ser associada a arquíloco, e os viajantes passaram a visitar essa caverna e eles mesmos gravaram o nome arquíloco nas pedras e, bom, essas inscrições elas estão sendo estudadas, acho que elas são do período moderno, mas mesmo assim elas precisam ser estudadas, não pelo papaz arcadas, o que mais sobre essa caverna? É uma caverna que foi visitada pelo Lord Byron, então ela tem toda, em termos de recepção, é uma caverna importante também, porque é uma caverna que mexeu muito com a imaginação dos europeus no período moderno. O próximo. Aqui é uma oficina de cerâmicas de paros, é uma oficina enorme, oficina de cerâmica, de produção de cerâmicas antigas, geralmente elas não estão, não são preservadas, em paros, é um dos poucos exemplos de oficina cerâmica bem preservado, como você pode, como vocês podem ver nesse slide, e aqui foi encontrada uma solução interessante, porque essa oficina de cerâmica, ela está num local que é uma propriedade privada, então eles se escavaram, a propriedade continuou por cima e no subsolo fica a oficina que pode ser visitada. Claro, agora, com os recursos minguados na Grécia, infelizmente está fechado, porque precisaria de um segurança ali, etc., mas como nós temos as nossas conexões com o Corais e tal, a visita a esse local foi aberta especialmente para a gente, e isso é outra coisa que nós tentamos conseguir para os nossos estudantes, é o acesso a esses lugares que eles também não poderiam visitar se eles só estivessem por ali, digamos, passeando. O próximo, aqui outros lugares de Paros, o Santuário de Asclepios, o Délion de Paros, aqui não dá para ver, mas fica no topo de uma montanha e é um santuário muito interessante, porque dali é um ponto bem alto de Paros e dali você consegue avistar Delos, tem uma conexão visual com Delos, isso era importante para certos rituais, e, digamos assim, parte do que restou do Templo de Atena. Tudo isso você pode ver caminhando pela cidade por Pariquiá, que é a cidade de Paros, e nós fizemos vários passeios com os alunos, visitamos o museu também, o próximo. E, obviamente, quando nós estamos em Despóticos, os passeios e as visitas também incluem Delos, porque ali do lado, e também aí a conexão com a Gisele, porque o Delos também foi visitado pelo imperador Dom Pedro, ele ficou muito entusiasmado com a ilha, parece que tem fotos dele em Delos, alguma coisa desse tipo, e, quando, acho que ele visitou, logo que os franceses iniciaram as escavações de Delos. O próximo, que o Corredor dos Leões em Delos, em Delos é uma infinidade de monumentos, templos e tal, e Delos para o Brasil tem uma importância muito grande, porque Delos, o Herayon, o Santuário de Era em Delos, foi escavado e estudado por muitos anos pela professora Rágan e hoje o trabalho continua com o Gilberto Frank, que também participou do Coloque em Atenas, inclusive falando dos vasos arcaicos do Herayon, tem, o Herayon, ele foi muito estudado do ponto de vista arquitetônico e do ponto de vista da datação, e agora o Gilberto vai continuar esse trabalho com a publicação dos vasos de objetos menores, um trabalho gigante que ele tem pela frente, mas aos poucos ele também está fazendo, e Delos também serviu de lugar para a formação de muitos brasileiros, o próprio Fábio Bergara escavou em Delos, mas a diferença do pessoal que escava em Delos para os alunos do Tocano Passado é que Delos está aberto aos brasileiros por conta do Herayon, mas só para os arqueólogos, e o Tocano Passado está aberto para os alunos de clássicas, de história e de filosofia, principalmente de filosofia, e é importante, esse é um trabalho importante, esqueci de dizer isso, porque as escolas alemãs, escola francesa, suíça, todas elas possuem uma sede em Atenas e os europeus e os americanos na formação deles, eles escavam pelo menos uma vez na vida, e antes do Tocano Passado essa era uma possibilidade que não existia para os estudantes de filosofia antiga, para os estudantes de clássica, e agora esse trabalho da gente possibilita isso, e é importante, mesmo que a pessoa nunca mais volte para escavar, se bem muitos gostariam de voltar, porque é interessante e tal, mas, então, o Tocano Passado também ajudou a abrir essas portas, e que para outros estudantes dos Estados Unidos e da Europa já existia essa possibilidade, mas ainda não existia para os brasileiros, só para quem fosse arqueólogo, então o próximo, tá, e aqui, devido à proximidade também, nós também visitamos a ilha de Naxos, porque ali de Paros é um lugar bem estratégico, porque dá para fazer uma viagem de volta até Delos, até Naxos, Naxos é uma ilha que também tem muitas coisas para ver, como esse santuário de Apolo, e também Naxos tem um santuário muito importante de Dioniso, né, e um santuário que mostra, inclusive, um aspecto um pouco diferente do culto de Dioniso, que não é o Dioniso do êxtase que nós conhecemos da literatura. O próximo, tá, a outra escavação que nós fizemos, a última, foi na ilha de Creta, em Eleuternam, você, aqui, essa flecha em vermelho indica mais ou menos o lugar de Eleuternam, e o próximo, tá, aqui, Eleuternam é uma cidade, né, a escavação é muito complexa, porque inclui cemitério, cidade, e Eleuternam também é uma escavação muito importante, porque geralmente quando, assim, Creta ficou muito famosa pelos sítios da Idade do Bronze, mas existem muitos sítios importantes de outros períodos, do período arcaico, do período romano, helenístico, e esses outros períodos, eles estão sendo estudados, né, e Eleuternam é um dos lugares mais importantes para isso, né, e Eleuternam tem, assim, um período bem longo, né, vai do período arcaico até, né, o período bizantino, né, e foi uma escavação bem interessante para os nossos alunos, porque eles puderam, durante as semanas que eles estiveram lá, eles puderam ver desde o que é um sítio, um cemitério do período arcaico até o que é um sítio do período bizantino, então eles passaram por tudo, né, porque em Eleuternam há essa sobreposição, né, então é possível ver isso. e o acesso a essa escavação nos foi dado graças ao professor Stampolitz, que foi professor em Creta, agora ele está aposentado, e é diretor do Museu Cicládico em Atenas, que é também um museu muito importante. Próximo. Está aqui o Museu Cicládico, o Museu Arqueológico de Eleuternam, que é um museu muito bem feito, um museu muito moderno, e muito interessante. O próximo. Aqui, parte dos voluntários, eles escavaram no cemitério de Eleuternam, é um lugar muito importante, porque é um cemitério arcaico, no qual nós temos algumas, nós temos algumas tumbas, digamos assim, com enterros que correspondem ao modo como o pátroplo da Ilíada foi enterrado, há um paralelismo. Então, desde que se descobriu o cemitério de Eleuternam, ele se tornou muito importante, também por isso, também por outras coisas, mas também não vai dar para falar de tudo. Próximo. Ah, e aqui, não, é o principal, é uma pira funerária que eles encontraram em Eleuternam, e é exatamente essa, com o sacrifício humano, que é o que nós temos na passagem da Ilíada, do funeral de Pátrocos. então tem essa correspondência, não sei se dá para ver aqui o esqueleto, etc. E é algo que desde que foi escavado tem sido intensamente estudado exatamente pela correspondência com o que aconteceu na Ilíada. Próximo. Tá, aqui, uma visita que eu fiz, evidentemente, antes de iniciar a escavação, eu visitei o site com o professor Stampolitz alguns meses antes, até para saber, porque levar os alunos envolve toda uma parte prática, de saber se tem lugar para eles dormirem, onde eles vão comer, como é que é o transporte, então tudo isso é necessário fazer antes, alguns meses antes de se iniciar as escavações. E claro, em Despótico nós já temos um esquema, mas em Eleuternam foi preciso fazer esse esquema, então antes de iniciar os trabalhos em Eleuternam, nós tivemos várias negociações com professores Stampolitz, algumas conduzidas por mim, outras pela Cecília, porque não é só assim, ir e escavar, participar de uma escavação é um trabalho diplomático também, e esse que não aparece às vezes no resultado, digamos assim, no final, mas assim, tanto eu quanto a Cecília nós trabalhamos muito para isso, e é importante ressaltar, porque isso tudo envolve muito tempo, muito investimento de visitas aos lugares, de negociação com os diretores, etc., mas tem tudo dado muito certo. O próximo. está aqui, aqui na foto embaixo, então, vocês veem, eu, a Cecília e a Sandra Biancher, em Creta, quando o professor Stampolitz nos recebeu, a nossa visita ao Museu de Eleuternam, que é um museu fantástico, Eleuternam é uma cidade pequenininha e tal, você não consegue às vezes nem imaginar que é um museu tão grande tão bem feito, num lugar assim tão minúsculo, mas é muito interessante, é que o grupo, no último dia de escavação e também na nossa despedida do pessoal da cidade, porque, lógico, um lugar tão assim pequeno, com três semanas ali, a cidade inteira nos conhecia e tal, e é engraçado as relações que nós formamos, porque todas as pessoas do grupo ainda mantêm contato e o pessoal de Eleuternam tem muito carinho por todos nós, e a gente sonha em voltar numa hora. O próximo. Tá, aqui, as escavações de Eleuternam, eles possuem uma casa da escavação onde os alunos do professor Estampolidis ficam hospedados, e é ali que nós lavamos a cerâmica, selecionamos as cerâmicas após o trabalho, né? O trabalho em Creta foi realmente pesado, porque nós trabalhamos das sete às duas da tarde, uma pausa para o almoço e depois das quatro da tarde até oito da noite, nove da noite, nós precisamos trabalhar as cerâmicas, né? Então, e eu fiquei muito orgulhosa dos alunos, porque eles não são arqueólogos, mas eles aguentaram firme, e eu sei que para eles não foi tão simples, mas todos muito entusiasmados e foi um trabalho bem bonito. Próximo. E eles se integraram e integraram muito bem a equipe do professor Estampolete. E aqui, porque ninguém é de ferro, num final de semana teve um festival de música popular grega ali na cidadezinha de Eleuta, na praça, né? Foi muito bonito, né? Com a possibilidade de visitar a igreja, de dançar, foi, assim, maravilhoso poder participar um pouco também da cultura grega. Próximo. E a nova viagem de Eleuta, ela culminou com visitas à Górtina, né? E, é lógico, ao Palácio de Quinossos, né? E também Faístus, eu não coloquei a foto aqui, mas nós visitamos Faístus também. Próximo. Tá. Bom, junto com a escavação de Despótico, Despótico, a fotógrafa Natalia Velli produziu uma série de fotografias artísticas e eu e a Cecília organizamos uma exposição na Embaixada do Brasil em Atenas com a curadoria da Celina Laje, né? E aqui vocês veem algumas das fotos da fotógrafa, né? O próximo. Aqui, né? As fotos da exposição, né? O próximo. Aqui, no dia da inauguração, infelizmente, a Cecília não podia porque ela tinha uma palestra, acho que na Polônia, né? Mas, o Ian Oscuraios, a Alexandra Alexandrido, que é professora de Ioannina e também participa das escavações, a Ilha Daifa. O próximo. Aqui, vocês podem ver parte dessa exposição, que foi uma exposição que ela reuniu não só as fotos, mas nós fizemos uma pequena seleção dos relatos dos voluntários, né? Do que foi a experiência deles. Então, esse relato da experiência deles foi justaposto às fotografias, né? O próximo. Tá, e aqui, no dia da inauguração, tivemos a presença também do Gilberto, o professor Petrópolis também estava lá, infelizmente, não nessa foto, mas estava lá quando ele está em todas, né? Ele tem dado muito apoio para o nosso projeto já há muitos anos, né? A gente poderia colocar aqui só o Petrópolis, porque ele esteve em Andros, Despótico, na exposição, no colóquio, tudo. Aproveito para agradecer o apoio esse tempo todo, ao longo desses anos todos, né? Não é um apoio pontual, né? Um apoio que vem de longe, né? O próximo. Aqui ainda, né? A recepção com o embaixador, que ele também ficou muito contente com o nosso trabalho, não? Foi uma exposição bonita, uma exposição que, na verdade, nós tiramos água de pedra, né? Porque já tinha começado um pouco da crise, etc., mas no fim deu tudo certo. o próximo. Tá, aqui essa foto vocês já viram, o colóquio, né? Em Atenas, o encerramento, o próximo. Aqui, aqui, na foto à esquerda, né? na foto em cima à esquerda, vocês veem o professor Estampolídeus e Anos Curaius dando a palestra deles, a Corca também deu. Nós contamos com a presença de várias pessoas do Brasil, o professor Cristian Velho, o professor Gilberto, a professora Lorena Lopes, todos, assim, participando dessa conferência, e a Fernanda, é claro. O próximo. Então, é isso, eu acho que agora vocês tiveram um pouquinho do gostinho, do tocando o passado, eu espero que nós possamos voltar e eu espero que vocês tenham ficado animadas para ir escavar conosco uma hora dessas. Obrigada. Eu quero. Então, vamos. Bom, quero agradecer à professora Érica, é um prazer em conhecê-la, que eu não a conhecia, pela brilhante apresentação, a questão fundamental, a presença da questão da arqueológica, os alunos realmente se envolvem e se interessam muito por essa questão. Então, dando agora a sequência a nossa, a nossa mesa, ficam abertas as perguntas, não é, Gisele? As considerações. Vamos ver com os nossos monitores aqui. Ah, o professor Nikos tem uma pergunta para fazer. Prazer, professor Nikos. Não sei se posso falar espanhol porque entendo, mas não posso falar português. Pois, he escutado a história de don Pedro primeiro e segundo que han visitado a Grecia. Há um texto, não sei se o conhece você, de Emmanuel Roides. É um texto sobre Pedro II de Brasil, escrito no ano 1876, se me lembrou bem, onde está falando sobre sua visita, mas também está dando uma pequena história de Brasil desde o início da ocupação até os dias de don Pedro. Não sei se conhece esse texto. não, não conheço e necessito conhecer porque minha investigação é exatamente sobre isso, mas não comecei ainda aqui em Grecia por conta do contexto da pandemia. Não sei se este artículo se encontra na internet. Eu se posso mandar. Ah, muitas graças, muitas graças. se me dá seu e-mail. Sim, 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 o daré em correio. E aí também tem uma série de artículos nos periódicos griegos, periódicos cotidianos ou semanais, os quais estão todos digitalizados na biblioteca do parlamento griego. Ah, muito bem. Então, não é necessário visitar a Grecia. Ah, que maravilha, sim, porque dá-me muito nervoso, porque se não tem acesso aos arquivos e muitas coisas, só pude ir uma vez a Gennadios porque depois se cerrou e há todo um protocolo, é muito difícil. Erika já havia falado que para irmos a Gennadios precisamos fazer um pedido, sim, e tudo, e os arquivos generales também, me olvidou o nome, que se quede em Psíquico. Ah, em Psíquico. se chama Bueno, pero sí, eu sei que há arquivos gerais são os arquivos gerais do Estado. do Estado Sísi. Alha, LegneBY. Legneca Artes é é é é é é é é E aí, sob a equipe de nossa equipe, o tímulo, é um equipe de estudar. É um equipe de estudar, sob a equipe de estudar. Muito bem, então, você precisa nos ajudar. Eu gostaria de ir para a lei e para a lei. Eu vou ajudar-te a ajudar. Agora, por causa da pandemia. tudo é suspenso tudo é suspenso mas os arquivos do parlamento eu vou tentar porque eu sei que nas cartas que o Pedro mudou com intelectuais da época ele disse professor está me escuta Mavrelos sim, sim, estou escutando há cartas e registros que o passage de don Pedro por segundo porque don Pedro primeiro nunca estive na Grecia sim, isto que eu posso assegurar é que todos os periódicos estão digitalizados os documentos do parlamento não sei mas os periódicos que cada dia escrevem alguns artículos sim, sim, que são digitalizados há um arquivo PDF com todos os links que pode empujar só e já está abre mas é tudo em grego que maravilha sim, sim mas o meu orientador Petrópolis professor Ianes me vai ajudar o professor Nicolás Mavrelos é modernista então ele ele estou com o siglo XIX sim, sim ele é conhecedor conhecedor, sim por definição que bom don Pedro II faz menção em suas cartas que muda com outras pessoas inclusive com a condesa de Barral que era uma intelectual e muito amiga sim e que estive em Atenas e que estive em parte da igreja com don Pedro II menciona a presença de muitos periódicos que cada dia estavam junto com ele e junto com toda a comitiva então sim eu sei que há registros que bom que posso começar então minha investigação muitas graças e depois envio meu correio para eu escrevi meu correio aqui no chat então pode me escrever um e-mail ok muitas graças mais algum questionamento por favor uma contribuição professora Maria Regina eu coloquei alguns comentários no youtube não tem perguntas mas muitas reações não querida não tem eu estou acompanhando do youtube é eu percebi eu percebi ali você quer que eu leia os comentários não é só para dizer que tem os comentários muitas reações agradecendo enaltecendo elogiando etc aqui está aqui Paulo André professor Paulo André parente que é da Unirio está agradecendo e elogiando a apresentação da professora Érica Anglicer temos também a questão da Elisabeth também Elisabeth Botsarismuto ela disse que não sabia que tinha grupo de escavação com brasileiros fazendo escavações É então não é uma escavação digamos assim porque os voluntários que nós levamos eles não são arqueólogos né então digamos assim eles não estão produzindo um um trabalho digamos assim tradicional da arqueologia de 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 catalogar de estudar os objetos mesmo porque assim eles não possuem conhecimento para isso não sei mas eles estão participando sim contribuindo né e nós assim em algum momento nós também vamos querer assim porque a a experiência de escavação é uma experiência sensorial né então em algum momento nós vamos fazer alguma coisa com esse material humano que nós temos a da escavação né o problema é o seguinte é nós gostaríamos de levar mais pessoas mas toda vez que assim que a Cecília começa a divulgar que vai ter o grupo tem tanta gente e assim os lugares são limitados até por por conta da nossa capacidade física porque é cada pessoa que nós levamos nós precisamos dar uma orientação etc mas além das escavações porque assim as as escavações como esses voluntários não são arqueólogos há um número limitado de digamos assim não especialistas por escavação né e nós sempre chegamos nesse limite mas tem outros limites também por exemplo os lugares onde nós ficamos por exemplo em Creta tinha muita gente que queria ir mas a cidade tão pequena nós conseguimos acomodar ações para seis pessoas não tinha mais porque não tem hotel na cidade é nós ficamos eu aluguei eu e a Cecília nós alugamos um quarto com uma uma senhora que oferecia assim quartos na casa dela parte dos voluntários eles ficaram cada um na casa foi uma experiência ótima porque cada voluntário ficou numa casa diferente entendeu mas porque não tem hotel na cidade né então assim tem várias dificuldades carro também né porque a gente precisa transportar os alunos né geralmente a Cecília fica com o carro eu fico com o outro então tem esse o carro limita as pessoas também Cecília sim não só queria acrescentar porque não é um pacote de viagens né a gente não tem experiência nenhuma com isso é um trabalho de acadêmicas né que ajudam orientam mas é bom as passagens cada um compra a sua passagem chega a gente organiza antes das escavações um período de cinco a seis dias em Atenas e com possibilidade de visitas a alguns lugares importantes como o Súnio nessa última nas duas últimas coincidiu de ter o festival de teatro de Epidalgos então eu por minha conta entrei comprei os ingressos a dizer para todos os alunos então compramos os ingressos e fomos para Epidalgo para assistir né as festas no caso em Teneia também conversei com a professora Corca a Erika né e nós fizemos uma visita ao site inclusive é uma possibilidade futura também de contato mas é um trabalho que nós organizamos lá mas a própria estada também em Atenas né a gente ajuda orienta para todo mundo ficar numa região próxima mas cada um paga o seu hotel nós pagamos todas as nossas despesas então é uma viagem que a gente tem que contar com a colaboração de todos porque eu e a Erika a gente não tem um trabalho de agente de viagem a gente tem experiência não queremos isso né cada um paga suas contas e tudo é dividido né mas tem nos três últimos anos inclusive por isso né nós gostaríamos de fazer um colóquio a cada três anos fomos interrompidos pela pandemia né e mesmo evento aqui no Brasil como eu disse o simpósio que houve no ano passado e que em breve as gravações todas estarão disponibilizadas no YouTube foi um simpósio que foi feito online mas as passagens do Estampolides do Curaja tinham sido compradas foi muito trabalho para isso e infelizmente eles não puderam vir né mas assim o nosso objetivo é mesmo agora impossibilitados da viagem a gente está continuando a fazer certos trabalhos para quando né poder e contatos para quando podermos voltar né a viajar e ao Brasil né o brasileiro ser recebido em outros lugares do mundo né por causa da pandemia que está muito mais grave mas que a gente possa fazer esse trabalho porque os alunos realmente eles têm outra percepção né inclusive um dia muito importante eu gostaria se me permite só mais fazer essa observação há um dia em que eu planejo uma visita a três museus né eu sei que é um pouco puxado mas a experiência de estar nesses três museus eu acho extremamente importante que é um museu cicládico né dirigido pelo professor Estambolides que sempre tem um acervo permanente excelente mas exposições temporárias maravilhosas também e a gente teve a oportunidade de ver duas né o museu cicládico depois o museu de arte bizantina que as pessoas em geral não vão a esse museu na Grécia mas é um museu riquíssimo né e depois disso nós almoçamos ali a gente fica em frente à escola né de ao liceu aristotélico né a gente almoça ali no restaurante do museu muito próximo até da residência do professor Petropólos que às vezes se encontrava com a gente ali e depois do almoço aí vamos para o terceiro museu do dia que é o museu Benac que também é muito conhecido mas é um museu riquíssimo porque a gente tem também que pensar nessa Grécia clássica que é o objeto de nossas pesquisas eu como professora de filosofia antiga a Érica como arqueóloga mas também e como numa cadeia de recepção que é uma expressão dos estudos de recepção que é também uma cadeia de afetos eu brinco né mas como que numa cadeia de recepção a Grécia é retocada né por cada um desses museus e a gente entender a cultura bizantina pelo menos né conhecer aquele museu e ter acesso às possibilidades de uma nova perspectiva e o Museu Benac que é um museu riquíssimo também é um trajeto que ele feito num dia ele mostra um percurso uma jornada de um período muito extenso mas que está acumulado numa memória coletiva e que possibilita entendermos melhor essa Grécia que não é como a Gisele disse só aquela Grécia né de um passado distante que a gente aqui no Brasil conhece por meio das estátuas nuas e não conhece o que o Angelopoulos inclusive no seu cinema né é um grande diretor que a gente admira muito mas o que o Angelopoulos tenta realçar nos seus filmes e que me levou também a essa preocupação né curiosa que é a inserção da Grécia nos Balcãs né e ver toda aquele a confluência de diversas culturas em particular o Museu Benac eu acho que ele é muito museologicamente falando muito bem resolvido nesse sentido de dar uma visibilidade para tudo isso né a gente em um quarteirão né em um quarteirão tem o Museu Bizantino o Museu Bizantino o Museu Benac o Cíclade né em um quarteirão a gente tem a Grécia inteira e o Museu também das moedas das moedas gregas das moedas também a casa do Chiliman no caso eu quando quer dizer quando o dinheiro o dólar permitia né eu costumava levar os alunos também só que eu eu não faço como vocês eu só tenho condições de levar três alunos e nós ficávamos na escola francesa de Atenas né que é um preço bem mais em conta né já fiz essa viagem só três vezes uma vez até a Liliane ele foi com a gente não é e aí como eles trabalham são pesquisadores são alunos que estão fazendo mestrado e doutorado em sociedades antigas eles usam essa documentação e depois a gente faz uma viagem uma estrada também de um dia ou dois ali na escola americana de Atenas também que elas são eles são receptivos né nos recebem e depois eu completava como você falou Cecília com os museus né e nós sempre fizemos também aquele passeio daquelas três ilhas né que eu achava interessante eles perceberem a dinâmica daquela do Mar Egeu né até Creta quando dava que acho que não é uma viagem muito barata então alguns alunos eu cheguei a levar até Creta e outros só fizemos aquela aquele percurso nas ilhas gregas mas a questão dos museus é fundamental realmente e dá para você fazer como você disse né a gente organizando direitinho você consegue agora o que é interessante também ver dos alunos é a emoção que eles veem quando eles se aproximam daqueles monumentos né principalmente na Ágora de Atenas né na Acrópole aquela aquele aquele monumento que eles viram nos livros e eles têm aquela questão diante de si o que é o teatro de Atenas teatro de Epidauro né quiseram até ver a questão da acústica do teatro de Epidauro foi muito interessante mas é muito importante mesmo se a gente puder levar os alunos nessas 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 viagens né no meu caso eu só levei três alunos assim três não levei nove nove ou doze alunos mas assim pequenas parcelas porque a escola francesa de Atenas ela não ela tem ela é muito dinâmica também né e ela não pode receber muita gente a gente não pode levar muito Regina o que eu queria falar é o seguinte uma coisa que facilitou a nossa viagem em parte é que nós temos recebido bastante apoio dos gregos né por exemplo todas as nossas viagens que nós fizemos nós sempre recebemos algum tipo de apoio por exemplo em despótico nós temos acomodação às vezes por um tempo por um preço simbólico a mesma coisa em Eleuterna né a acomodação acabou sendo por um preço simbólico e fora por exemplo a corta ela nos ela possibilitou que vários museus pudesse pudessem ser visitas gratuitamente pelos alunos então esse apoio dos gregos ajuda muito nem tudo claro nem tudo sai gratuito mas assim eles procuram nos ajudar sempre no que for possível com o museu com as vezes acomodação ainda assim hoje eu nem sei como ficaria porque agora com a moeda tão desvalorizada no Brasil mas é muito alto o preço da passagem é mas o problema é a passagem porque chegando lá sim por exemplo o professor mas realmente é importante para ver a Grécia de outro ângulo e a arqueologia em si eu acho que ela dá outro ângulo por exemplo em todos os grupos de voluntários que nós levamos eu sempre parte do mini curso sobre santuários gregos eu sempre incluo os santuários de Dioniso porque nas cicládicas eles são bem representados e porque o culto de Dioniso segundo material arqueológico é completamente diferente do culto que nós temos nas tragédias etc então e é bem interessante isso e bem muito distante do que o Nietzsche pensou sobre Dioniso etc em Náxios por exemplo e nós visitamos o santuário o santuário de Dioniso que é um santuário rural é um santuário que congregava as comunidades espalhadas ali em Náxios e o Dioniso era um deus que digamos estava ligado também ao matrimônio a reunião das pessoas a gentilidade o Dioniso é o Osíris egípcio e são referências tão diferentes quer dizer é o Dioniso é uma associação digamos assim possível e são referências tão distintas porque realmente a gente fica com Apolíneo Dionisíaco a imagem do Nietzsche mas eu escutando vocês duas falando sobre sobre a emoção dos brasileiros e dos estudantes ao entrar em contato com esse passado grego e aí eu me pergunto me dirigindo ao professor Petrópolis e ao professor Madrelos como é para um grego saber que do outro lado do oceano eu acho que isso deve ser muito curioso para um grego perceber esse entusiasmo e essa referência identitária brasileira que também comporta a Grécia Antiga porque eu imagino que isso deve ser muito curioso para um grego olhar para um brasileiro e se deparar com mas como assim um povo que está num outro continente a 10 mil quilômetros de distância e se emocionar com algo que é nosso e que é brasileiro também porque a Grécia Antiga também ela foi incorporada à memória do ocidente como eu falava ela é parte da nossa identidade e eu acho que para um grego deve ser muito curioso ver um brasileiro entendendo que a Grécia também é parte da identidade dele poderia dizer que para mim não é nada nada curioso porque minha família é família de marineros então conheço o Brasil conheço o Brasil muito bem meu pai meu tio meu pai até naufragou no Brasil nos anos 60 seu primeiro naufragou era no Recife pobrecita mas não aconteceu bem sobreviveu han salido han salido na praia comendo por duas semanas papaya essa curiosidade dos gregos com os brasileiros eu tive uma experiência única na ilha de Sikinos que é uma ilha minúscula acho que tem 150 habitantes eu fui para lá para estudar uma tumba romana e as inscrições eu fiquei uma semana na ilha porque você vai você tem que esperar o barco para sair daí uma semana tem 150 habitantes na ilha no pico mas o que foi mais engraçado eu não conseguia jantar em paz porque começou a formar grupos porque eles queriam muita gente na ilha nunca tinha visto um brasileiro ao vivo então eu caminha ali com as pessoas me olhando e até que um dia um senhor chegou e falou é que a gente nunca viu um brasileiro foi muito engraçado foi e a minha amiga italiana epigrafista ficou muito enciumada mas ninguém quer saber como é uma italiana não por isso eu acho que temos um resgate cárbico desde que Dom Miguel e Dom Pedro primeiro recusaram o trono grego estamos em dívida somos irmãos e não sabemos mas pode ser você sabe que o professor Estampolides é uma coisa que ele ele falou porque assim muita gente passa pelas escavações de elétrons de viajantes do Japão do México de todos os lugares e segundo o professor Estampolides um dos grupos que melhor se integrou ao grupo dele foi o grupo de brasileiros somos iguais somos realmente muito parecidas muito interessante e precisamos e que essa e o que nós falamos desde o início que esse que esse evento cele esses laços de uma vez por todas que continuemos estabelecendo os nossos convênios com universidades que continuemos levando os nossos alunos para vocês terem uma ideia eu nunca trouxe alunos para cá mas indiretamente um dos nossos monitores que está aqui dando todo o suporte é o Arthur Gama que foi meu aluno no colégio de São Bento a não sei quantos anos atrás eu não digo eu me recuso porque eu falo eu não tenho idade para ser professora de homem de 30 anos de idade eu não me recuso mas ele está aqui como entusiasta de tudo que nós estamos apresentando e oferecendo o seu tempo e oferecendo então é muito comovente essa mobilização e esse trabalho que a gente faz de formiguinha de trazer aos pouquinhos essa de fazer o que a gente pode para continuar movimentando e para continuar fazendo com que essa pesquisa apesar das dificuldades de investimentos cada um pagando o seu cada um com seus estudos Maria Cecília quer falar obrigada duas observações eu queria fazer o professor Petro Paulos falou sobre o museu um museu muito interessante que nós tivemos oportunidade de visitar até no caminho para Náfron foi o museu para Náfron para Epidauro foi o museu em Tebas e eu fiquei muito emocionada porque antes de levar os alunos nessa viagem como a Erika disse eu havia passado por Atenas naquele ano em janeiro voltando de uma viagem que eu estava na Índia e quando eu peguei um ônibus para conhecer esse museu de Tebas que alguém me disse que era um museu importante que tinha sido recém reativado eu fui para a rodoviária eu peguei um ônibus e fui e o museu só tinha estava começando ainda e eu era a única pessoa naquele momento passeando pelo museu muito emocionada um museu muito bonito muito bem estruturado e quando eu disse que eu era professora do Brasil e que estava conhecendo os lugares para levar os alunos mas o staff do museu eles ficaram tão comovidos pegaram todo o material que tinham que ainda não estava disponível na loja que ia ser inaugurada duas semanas depois me deram todo o material para eu trazer para o Brasil então esse calor eu acho essa receptividade é muito comovente assim como numa pequena quando fomos em Ândolos visitei a família camponeses de parentes de um assistente nosso Frank e a família nos recebeu com o tamanho que seria foi tão emocionante então são realmente episódios que marcam sobre um aspecto que a Érica falou há dificuldades por exemplo das viagens são muito limitadas o período de ano de escavações porque a região das cicláticas é uma região difícil também para navegação então a Érica mesmo tem experiências de ir para uma ilha e não poder sair por causa dos ventos e dificuldades dessa natureza e por fim um dos lugares que nos acolheram foi a escola francesa de Atenas nessa última vez para o colóquio tanto a Lorena professora Lorena que estava e eu também nós ficamos na escola francesa de Atenas como era novembro dezembro não era difícil porque não é um período de escavações mas é um lugar realmente disputado mas de qualquer maneira é um dos lugares por onde passamos e por fim last but not least eu gostaria de mais uma vez se alçar o trabalho do professor Pedro Polos que na nossa primeira viagem organizou para visitarmos o centro do Harvard Studies na cidade de Nathlion e nós fizemos uma visita um dos alunos que ele não foi para escavar mas ele estava em algumas atividades nossas o doutorando da UFMG ele pôde ficar no centro fazendo pesquisa também para o doutorado dele então o acolhimento no centro por meio da Zoe uma brasileira de Curitiba que foi muito cedo para a Grécia hoje vive em Washington em Harvard no centro de estudos clássicos em Harvard mas que naquele momento estava e que nos recebeu com muita habilidade muita generosidade então esse momento também e a visita a Nathlion foi muito importante aqui eu agradeço publicamente ao professor Pedro Polos que como a Érica disse não só nos deu sempre muito apoio mas também veio inúmeras vezes ao Brasil e participou de atividades aqui que organizamos então sempre foi muito bom recebê-lo aqui no Brasil também ele também é um leitor dos clássicos inclusive de Machado eu sei que ele está lendo Machado então era só isso obrigado o professor Ianes é o nosso Hermes é ele que faz a ligação hermética entre todos os hermética sim sim o senhor é o nosso Hermes nos uniu oh mon dieu a todas meu Deus fico lisonjeado muito bom Regina tem uma última pergunta do Felipe que chegou agora que é para para a Érica ele está perguntando se o dance floor do qual a professora Érica se referiu seria a orquestra professora Érica o que? não não o que? não é a pergunta está assim está escrita assim o dance floor entre as ah o dance floor ah tá tá do qual professora se referiu seria a orquestra? olha nós estamos ainda numa fase muito inicial né de estudo né porque na verdade assim esse círculo que ele foi descoberto não não seria orquestra seria um lugar um espaço só para dança mesmo né observações preliminares dessa dessa estrutura indicam que não tinha uma estrutura em cima dela né mas é lógico é preciso estudar um pouco melhor é preciso escavar em volta né para ver se tinha alguma outra estrutura associada parece que é um dance floor né mas assim está tudo indicando e e dança e culto e o culto de apólise estão intimamente ligados recentemente na ilha de despótico foi descoberto fragmentos de 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 vasos para estocar comida ou pitos né com cenas de dança né e também um selo né que talvez até pertencesse a um dançarino então então essa estrutura a primeira vista parece um dancing floor que é uma estrutura que eles faziam para que eles pudessem se movimentar nesse espaço mas ainda é necessário um estudo mais detalhado e eles descobriram mais uma estrutura circular né ali na ilha de de cimentir que parece que também pode ser um dancing floor né mas as escavações em despótico agora também estão muito devagar porque em 2000 eles fizeram escavação em 2020 mas despótico conta com voluntários do mundo inteiro inclusive do Brasil né mas em 2020 eles trabalharam só com os gregos porque não foi permitida a entrada de nenhum estrangeiro né e talvez esse ano seja a mesma coisa porque eu não sei se o governo grego irá permitir não é só brasileiros parece que ninguém de fora da Grécia vai poder ir às escavações né eu estou eu queria ir mas não sei se vai dar mas depende se for liberado ou não né vamos ver mas isso diminuiu muito o ritmo de trabalho porque em despótico chega a ter às vezes num período toda de escavação com turma se alternando 150 pessoas né nossa é mas aí assim né porque despótico entra e sai porque assim duas semanas é um grupo depois outro depois outro depois outro e eles ficam ali dois meses né isso assim numa das que mais teve voluntários né geralmente eu gosto de levar os voluntários no final da escavação porque quando está muito cheio fica muito difícil de trabalhar também né então no finalzinho eu acho mais interessante e é mais interessante também porque também você vê o resultado né do que foi concluído mas eu só queria voltar em mais um ponto sobre a emoção de de ver os monumentos gregos e tal a exposição tocando o passado ela tocou literalmente exatamente nisso porque nós temos o registro com depoimento dos alunos do que foi a experiência deles de escavar e alguns escreveram textos maravilhosos quase uma poesia mas todos eles muito interessantes né e de como eles perceberam esse lugar e do que foi a experiência para eles e em algum momento assim nós poderemos publicar isso vamos ver se em algum momento dá certo não obrigado então professora era seu depoimento agradeço mais alguma pergunta não só que perguntas já foram eu tenho uma pergunta para a Gisele Gisele você está estudando as viagens qual é exatamente o seu tema em relação só as viagens ou os objetos que ele adquiriu tudo na verdade é só uma viagem quer dizer é só o recorte que ele faz a viagem de 1876 né Dom Pedro II ele faz uma viagem a primeira viagem que ele faz Europa não foi uma viagem programada foi uma viagem por conta do falecimento né de uma de suas filhas então ele tenta visitar a Grécia mas ele não consegue existe até um registro no diário ele vai ao Egito e não consegue ir à Grécia e então em 74 75 ele começa a planejar uma grande viagem que inclui a exposição mundial que vai ser sediada nos Estados Unidos e dos Estados Unidos ele vem para a Europa e parte para a Ásia e para o Egito novamente enfim faz uma grande viagem e fica mais ou menos um mês em torno da Grécia e Turquia só que ele não produziu diários não tem diários o que tem são os inventários que eu estou pedindo abertura o inventário dessas viagens que eu estou pedindo autorização à família real porque faz parte de um arquivo pessoal ela não está disponível né publicamente mas tudo a pandemia esse contexto da pandemia acabou atrapalhando né porque eu acredito que nesses inventários eu consiga reconstruir melhor qual foi essa trajetória que ele realiza durante esse período tá então o que eu tenho de material são as fontes escritas né basicamente é fonte escrita documento e escrito e algumas poucas fotografias que estão na coleção Tereza Cristina da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro mas agora com 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 essa possibilidade que foi apontada pelo professor Mabrelos eu consegui acesso a esses periódicos né eu não sei se aqui na Grécia nesse período já se colocavam fotografias ou se desenhavam em jornais eu não sei eu nunca 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 estive com com essa documentação aqui então basicamente o que eu tenho de referências é isso é e mais uma pergunta para você Gisele e você sabe se nessas viagens ele ganhou presentes objetos que eventualmente foram não sei isso eu não sei porque na primeira sim né existem vários registros possivelmente ele ganhou sim né e aí eu tenho que eu tenho que ver qual é se isso está inventariado pela pelo museu pelo museu nacional né porque da primeira exatamente porque na primeira viagem por exemplo ao Egito ele ganhou diversos objetos né inclusive a múmia né chamou em sua famosa múmiazinha né a própria Tereza Cristina ganhou vários objetos né como como dote de casamento então existia uma coleção etrusca grande né no museu nacional né mas assim infelizmente eu tive os meus planos né eu cheguei aqui em Atenas no dia 11 de março exatamente o mesmo dia que a organização mundial não sei se a organização mundial da saúde algum órgão internacional decretou oficialmente a pandemia né assumiu olha estamos em um quadro foi o dia que eu coloquei os pés aqui na Grécia e aí isso acabou me inviabilizando tanto a pesquisa aqui como o contato com os arquivos de Petrópolis né porque o arquivo do Museu Imperial de Petrópolis e eles são uma equipe super gentil e aberta né eu iria tentar estabelecer esse já mas ficou fechado durante um tempo grande né poucas pessoas lidam atualmente eu acho que hoje são dois funcionários apenas que trabalham com todo esse acervo então não é uma coisa que a gente consiga tem que ser agora como dizem os gregos cigar-cigar né professor Petrópolis e aos pouquinhos as coisas se reestabelecendo né e tentando montar e remontar né porque o meu objetivo em 2025 é a gente vai comemorar o bicentenário de nascimento de Dom Pedro II né então o meu objetivo é elaborar um livro que reconstrua esse diário perdido né de Dom Pedro porque ele deixou o diário ele deixou vários vários outros diários mas não existe o diário da Grécia e eu até brinco eu falo eu acho que ele foi para a Grécia viver o Dionísio né ele não queria saber descrever ele queria ver o Luar com a Condessa de Barral e aí ele falou chega de Grécia né já dei muita aula de Grécia no Pedro II e agora eu quero ser viver o Dionisíaco na terra na Elad então é isso possivelmente pode ele pode ter recebido presentes ele pode mas ainda é todo um campo a a se a se investigado né mas eu te comunicarei te comunicarei não eu acho muito interessante teve um tempo que eu pensei em estudar alguns vasos da 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 coleção né de objetos dos vasos do sul da Itália porque isso acho que a professora Raiga publicou e tal mas eles precisariam ser estudados de forma mais sistemática também porque assim ela publicou mas uma coisa que eu senti é a seguinte ela publicou em português né são objetos que seriam importantes para interar as coleções num todo e ainda precisa e a gente teria que também ver se nesse período já existia uma política de controle de saída de objetos né acho que não ainda não né final do já era um período porque é só início do século XX né que começa isso é mais início do século XX essa época ainda tinha a pilhagem ainda né isso é uma questão eu não me lembro eu realmente assim de ter acesso mas não ao acervo claro ao a reserva técnica né isso eu nunca eu nunca pesquisei mas da parte do acervo do museu que foi destruído né aquela parte que nós visitávamos não existia pelo menos identificado nenhum objeto né que teria sido dado de presente isso eu nunca identifiquei né não sei se na parte técnica né em algum inventário se parte de algumas coisas se perderam ou se foram doadas né vamos aguardar aí o mundo voltar ao normal para você terminar o trabalho tá certo o trabalho Regina podemos encerrar agora sim sim bom então quero você você completa depois Gisele sim completo claro tá bom então foi um prazer imenso estar com vocês né sou Iane Petropoulos né agradeço o livro entende é professor Zonicos né Ianes também né Maria Cecília Érica acabei de conhecer né foi um prazer imenso estar aqui com vocês uma mesa maravilhosa e dou a palavra agora para a Gisele bom então agradeço igualmente a todos agradeço a presença aqui na mesa do professor Ianes né do professor Nicos Mavrelos porque já se fazem horas como diz em Portugal na Grécia já estamos quase a meia-noite muito obrigada professor Nicos entrarei breve em contato Iane Papadopoulos de igual maneira muito obrigada né obrigada a presença de de todos aqueles que estiveram aqui e nós ainda daremos continuidade a uma pequena sessão né com dois vídeos nós iniciamos é essa essa sessão de vídeos que eu vou introduzir o tema agora ontem e hoje vamos dar continuidade e esses vídeos se tratam de uma sessão de poesias intitulada Dispenelope Sarau de Poetisas Gregas foi lindíssima a apresentação de hoje como será amanhã é um vídeo gravado por esse grupo de grego-brasileiras ou seja da comunidade de mulheres da comunidade helênica de São Paulo tá que se reúnem em um núcleo chamado literatura e idiomas do centro areté de estudos helênicos tá como eu fiz ontem uma das participantes do grupo areté gravou um vídeo introdutório apresentando o trabalho deles em São Paulo né e em seguida nós entraremos com o segundo vídeo esses vídeos estão disponibilizados no canal da areté do youtube mas nós também colocaremos um link depois na descrição assim que o evento acabar todas as palestras vão ser editadas disponibilizadas de forma permanente e no link também vai ter o acesso a esses vídeos tá então eu queria agradecer especialmente a Helena Marcaques porque foi ela fez essa ponte entre nós e o grupo de poetisas e essas essas mulheres essas gregas brasileiras que recitam as poesias essas poesias são recitadas em grego e em português né e antes de apresentarem essas poesias elas apresentam os poetas as poetisas né que as recitam então elas fazem uma introdução histórica das poetisas tá e Arthur então podemos começar caros amigos é com imenso prazer ver que a Areté centro de estudos helênicos está presente nesta jornada de conferências sobre revolução e liberdade o na cimente Nós somos uma ONG, organização não governamental sem fins lucrativos, que tem como objetivo promover estudos helênicos, clássicos e contemporâneos. A instituição é mantida por doações, busca de fomentos e trabalho voluntário. Nós somos um organizador sem fins lucrativos, que tem como objetivo promover estudos clasicais e contemporâneos helenicos. O instituição é uma ONG, 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 uma ONG. Com sede em São Paulo, este ano celebramos 10 anos de existência, promovendo eventos culturais, estudos e divulgação do pensamento helênico em diversas áreas. Com sedeira em São Paulo, feno, jantamos 10 anos de existência, promovendo politistas, entrevistas e divulgações helenicas, em diversas áreas. Entendemos que reatar o fio com a antiguidade é redescobrir as múltiplas facetas do espírito e da complexidade humana, tratadas com surpreendente compaixão e benevolência pelos gregos. Nesse sentido, a ARETE desenvolve diversas atividades e grupos de estudos, através dos nossos núcleos estruturados em 13 áreas. Arqueologia, artis, cinema, dança, filosofia, historia, idioma, literatura, matemática, mythologia, música, teatro e tradições culinárias. Arqueologia, artis, filosofia, artis, e turismo, etc. que se ativerem com a grandeza e a grandeza de todos os EUA. Segundo este anúnio, a Areti, se ativerem diversos trabalhos e grupos de pesquisa através dos centros nos, em 13 tomas. Arquiaologia, tênhas, cinematográficos, choro, filosofia, historia, glória, linguagem, matemática, mythologia, musica, theater, para-dosses e magoesia. Nos ameta, e possibilitar as novas gerações viajar pelo Espírito Hellénico, buscando novas respostas e soluções para o tempo que nos é dado viver. Como diz o poeta Jorge C. Pérez, nesse mundo que se torna cada vez menor, cada um de nós precisa de todos os outros. Devemos procurar o homem, onde quer que ele esteja. Finalizando, convidamos a todos para que conheçam e participem das atividades da arete, lembrando que atuamente nos as atividades son online, em função da pandemia. O nosso objetivo é para que nos atribuirmos a nova geração, nos atribuirmos a nova geração, e nos atribuirmos a nova geração, nos atribuirmos e soluções e soluções para que nos atribuirmos a nova geração. para que as atribuições 一点 de Martha C. Pérez, para que nos atribuirem emuttos brinquedos, e, por nosso example, Facebook, os atribuirmos a странão, noutraRf... em pessoas e, nos atribui, nos atribui, a teleportenas de M aquele dia 1 e do mundo dieю. Estamos à medida em Sidor 10 c. Pérez, ao longo do mundo da pandemia. E gente, Pérez, Estou com ele. Sou as Fásio Papai Batista do Núcleo de Literatura e Idioma da Arete, Centro de Estudos Elênticos. Este grupo tem, por finalidade, pesquisar e divulgar obras da literatura neogreca. Neste grupo fazem parte também Silvia Ricardino, Marina Zarvos, Maritza Betani, Vassiliki Constantinido e hoje contamos com a presença de nossas convidadas, Dimitra Apostolopoulos e Helena Sazardi. Neste nosso encontro, daremos continuidade à apresentação de escritoras mulheres com o intuito de, através de seus poemas e prosas, nos aproximarmos da expressão do feminino da mulher grega. São escritoras, muitas delas premiadas, cujas obras são bastante conhecidas na Grécia, mas muito pouco entre nós no Brasil. A tradução foi feita por Silvia Ricardino e outras importantes traduções feitas a partir do grego. Silvia fará uma breve apresentação de cada uma das autoras antes da leitura, em português e grego, de seus escritos. A primeira autora de hoje, Maria Laila, nasceu em 1947. Ela estudou direito, mas nunca exerceu advocacia, tendo trabalhado até agora ativamente como professora, crítica de arte, produtora de programas de rádio e televisão e tradutora. Pertence à chamada geração de 70, porque faz parte do grupo de escritores gregos que começaram a publicar sistematicamente depois do fim da ditadura dos coronéis. Além de poemas, ela escreve prosa e dramaturgia, ensaios e críticas. Sua primeira coletânea de poesias foi publicada quando ela tinha só 21 anos. Trata-se, portanto, de mais uma escritora precoce, premiadíssima e traduzida para outras línguas. Ela disse um dia, O poema dela, que será lido a seguir, é uma ode triunfal dos primeiros que ela publicou. Se um dia eu morrer, jamais dê ouvido ao presumido a que jaz. Você me encontrará no sopro do vento, no fugidio sorriso das crianças. Se um dia eu morrer, jamais leia meu nome sobre uma pedra. Você saberá me ouvir nos sons da primavera e no insistente ruído da chuva. Se um dia eu morrer, jamais acredite que meu amor acabou. Pense que ele está esperando por você com outras sensações descrevendo a sua beleza. Pense que ele está esperando por você com outras línguas. Pense que ele está esperando por você com outras línguas. A segunda autora, Tassula Caragheorghiu, nasceu em Alexandria, em 1954. Estudou na Universidade de Atenas e é doutora em Filologia pela Universidade de Creta. Já publicou coletâneas de poesia, contos, ensaios, artigos e traduções de poemas de autores da antiguidade. Principalmente das poetisas Safo e Érina de Telos. O poema dela, que será lido, foi dedicado a Kiki Bimoulá, a primeira dessa série de escritoras de que nós estamos tratando. E ele é centrado justamente em Érina de Telos, aqui transportada do século IV a.C. para o mundo dos aeroportos, dos cartões de crédito e dos celulares. Perdeu-se subitamente a poetisa e ninguém sabe onde estava pela manhã e onde há tarde. No que diz respeito ao pôr do sol, não há sol que se levante. Tem culpa por não ter celular ou talvez por ter saído pela primeira vez de Telos? Terá culpa pela submersão das ilhas que se enfiaram para sempre dentro do mar? E em algum lugar onde recolhê-la? Não é possível. Deverá ter alguma senha, um cartão para saque automático de dinheiro? Só localizaram sua valise quando os alarmes dispararam no controle dos passageiros e de suas bagagens. E na tela apareceram algumas cordas quebradas e um papiro deteriorado, com escritos misteriosos. Falava talvez de incêndios que aniquilaram os pinheiros. So, uma valiseis que sinta no posto, mesmo têndo o láso, púrpura naoça. Falava. 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 dizer, já que ela nasceu em 1901 e morreu em 1998, aos 97 anos de idade. Estudou línguas e música e cursou filologia na Universidade de Tessalônica, sua cidade natal. Ela surgiu no cenário da literatura grega na década de 30 e a partir de 1940 começaram as edições sistemáticas de suas muitas coletâneas de poesia, obras para teatro, ensaios e artigos. Foi tradutora e também teve seus poemas traduzidos para várias línguas e acumulou prêmios ao longo de sua longa vida, tendo recebido, inclusive, da Universidade de Tessalônica o título de Doutora Honoris Causa, aos 87 anos de idade. É mais uma autora tomada por angústia existencial, entremeada de inquietude religiosa, tudo isso descrito com extrema sensibilidade. Seus temas predominantes, tanto na poesia quanto no teatro, são o tempo, a solidão, o amor e a morte. No poema que será lido a seguir e que foi escrito em 1957, a autora fala de uma mulher que se descobre possuidora de luz própria. O título é O Ser Humano Mulher. Eu, mulher, o ser humano mulher, sempre buscava teu rosto, até agora o de homem, e não consigo de outro modo percebê-lo. Quem é que está muito mais só, arrebatada e desesperadamente só, agora? Eu ou ele? Acreditei que existo, existirei, porém, quando eu existia sem ele. E agora? Como me mantenho de pé, sob a luz, qual é o meu próprio desgosto ainda? Ó, quanto sofro em dobro, eu me perco continuamente, quando tu não és meu guia. Como olharei o meu rosto, como aceitarei minha alma, quando luto tanto e não consigo me ajustar? Porque através de ti, a mulher ajusta-se ao homem. Não se distingue ainda o trágico do impessoal, nem eu consigo imaginá-lo ainda, ainda. O que acontecerá por eu ser tão bem e tanto conhecer melhor, sabendo que do flanco dele não me tiraste? E digo que sou um ser humano integral e solitário. Sem ele, eu não tinha sido, e agora sou e posso. E somos um par separado, ele e eu, que tenho luz própria. Eu jamais fui lua, mas disse que não serei sustentada pelo sol. E tenho tanto orgulho que vou tentar atingir o dele e ultrapassar. Eu, que agora me instruo e plenamente aprendo que quero me opor a ele. E nada dele quero aceitar e não quero esperar. Não choro nem estou cantilena, mas se torna mais doloroso o meu dilaceramento e entreparo para que eu conheça o mundo por mim mesma, para que eu pronuncie minhas próprias palavras. Eu, que até agora existi para admirar, para respeitar e para amar. Eu já não pertenço mais a ele. E é preciso que eu esteja sozinha, eu, ser humano mulher. E é um homem. O homem. O homem, o homem. Eu sou o prônjuge sempre. Era o homem. E não posso a gente não conhece. Quem é e como? Pessoal. Para a esperança, eu ou ele. Eu sou. Eu sou. Mas, eu não existia. E agora, como estarei? Por que é o fome? Por que é o mesmo mesmo? Eu estou ainda mais com medo. Oh, como eu estou de placa? Eu me deixo. Quando você, o meu odeigoso, não é? Como eu vou ver o meu coração, a minha alma, como eu vou te dar para dar? Quando eu estou tão apaixonado e não posso armoçar. O que de você armozete, você se torna o andro. Você não quer mais o tragico, o após. Eu não posso ainda mais o que eu posso ainda. E aí 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 A gradação é uma forma costumeira, uma manifestação comum a todos os fenômenos da natureza ou do mundo ético. O amor, as cores, o céu, a tempestade, a morte, tem em si a peculiaridade do passo a passo. Nós, os professores, então, estamos todos os dias na moda. Trabalhamos em continuação, seis horas pela manhã, com cinco intervalos, cinco paradas regulares que nos conduzem lentamente do bem-estar e do bom humor, a ranzinzice e a exaustão. No primeiro intervalo, estamos todos tagarelas, impertigados e andamos para cima e para baixo. Mostramos especial interesse pela política, contamos como passamos a noite, há um anseio por falar de um encontro trágico, outro quer transmitir as últimas notícias sobre filho recém-nascido, como ele aperta com a força de Hércules as coisas que lhe passam pelas mãos. O professor de física implora um pouco de calma para ler um artigo sobre a solidariedade no mundo da natureza. No segundo intervalo, ainda é possível nos comunicarmos, ao menos para cada um que fala, há dois que ouvem. No terceiro intervalo, os professores começam a disputar as cadeiras, Percebendo, de repente, que elas são em número inferior ao das pessoas. Que selvageria, não termos nem onde sentar. Enviem imediatamente uma petição ao inspetor. Peçam também um sofá. Afinal, com tanta gente aqui, 700 crianças, alguma pode desmaiar. Ontem mesmo, uma criança que recebeu uma pedrada na cabeça e caiu, teve de ser deitada no chão até que se recuperasse. E no quarto intervalo, ocorre uma recomposição de forças. Os professores parecem marechais experimentados, envelhecidos nas linhas de frente. Agora prosseguem com método, encomendam chás, cafés, rostas e economizam forças. Não dão um pio, porque a pouca reserva de voz que os seus órgãos fonadores ainda têm, em breve será necessária dentro da sala de aula. No último intervalo, jovens e velhos depõem as armas. Clamam por socorro desesperadamente. Agitam bandeira branca pedindo trégua. Mas há quem? Já não se sentam nas cadeiras, desavam sobre elas. Já não há comunicação entre eles. Salve-se quem puder. O professor de ginástica, no canto da sala, massageia as pernas. Que calvário que é esta sexta hora. Quando começa a aula, diz o professor de religião, muitas vezes me sinto um trapo numa selva com 70 alunos de 15 anos. E fechando a porta, tenho a impressão de entrar na cova dos leões. A próxima autora, guardadas as devidas proporções, também lutou por justiça social. Trata-se de uma monja, depois santa, que a ortodoxia comemora no dia 7 de setembro e que viveu em Bizâncio no século IX da nossa era. Os dados sobre sua vida são repletos de incertezas, desde o nome, de que há várias versões, segundo a fonte. Mas prevalece o que ela adotou no mosteiro, a Siany. Quanto ao resto, a versão dominante diz que ela nasceu em Constantinopla, era de família nobre, ligada ao imperador. Parece que tomou parte na festa para a escolha da futura esposa do imperador Teófilo. Ele ficou muito impressionado com a sua beleza, mas, sentindo-se humilhado pela inteligência dela, não a escolheu. Dela sabe-se ainda que fundou um mosteiro em Constantinopla e foi superiora. Escreveu muitos poemas religiosos, dos quais alguns até hoje fazem parte dos livros da Igreja Ortodoxa. O trecho a seguir é um cântico da Semana Santa, um trotário, claramente inspirado na parábola da mulher pecadora, salva da morte por apedrejamento, pela célebre frase Senhor, a mulher mergulhada em múltiplos pecados, assim que percebeu Tua divindade, juntou-se às portadoras de mirra pesarosa e, antes de Teu sepultamento, ungiu-Te com perfumes. Ela dizia com treta Ai de mim, que levo dentro uma noite tenebrosa, noite sem lua, feita de luxúria e de amor ao pecado. Aceita meus jorros de lágrimas. Tu que permutas nuvens com as águas do mar, debruça-te sobre os gemidos deste coração. Tu que, descendendo dos céus, vieste à terra. Abraçarei Teus pés maculados e, novamente, os enxugarei com os meus cabelos. Desses mesmos pés, uma tarde no paraíso, evolvi os passos e, de medo, foi se esconder. A abundância de meus pecados e o abismo de Tuas penas, quem pode avaliar, ó Redentor de almas, ó meu Salvador? Não desprezes, Tua serva, Tu que possuis misericórdia infinita. Cúriae, i en poldes amartíes peri peçús aginí, tin sin eisthoméni θεότηta mirofóru ana lavoúsa táxin, odiroméni mýrasi, pro tu entafiazmou khomizzi. Ó i mi, λέguza o ti nix mý υπάρχi, ístros ακολασίας. Zofodis te, k'as éleinos aéros tis amartías. O en to paraðíso, eva to dillinon, krótom tis osin ichi thísa, to fóvo e, krivii. Amartion mu, ta plíthi, ke krimaton su, avísus, ti exichniási, psichosósta sotírmu, mi me tis indúlin parídis, o amétriton échon to éleos. Ti Érina, ou Erina, da ilha de Telos, tamben pouko se sabe. Parece ter vivido no século IV a.C. e morrido aos 19 anos. Escreveu poesia lírica numa mescla de dialeto dórico com eólico. Poucos versos dela se salvaram, mas o suficiente para revelar a autora. Nostalgia, ternura e tristeza se revezam num estilo ao mesmo tempo poético e realista, que descreve com brilho as pequenas coisas. Chegaram até nós vários poemas falando dela, dedicados a ela, sempre extremamente elogiosos, dizendo, entre outras coisas, que seus versos são poucos, mas valem o mesmo que os de Homero. Na sequência, e para terminar por hoje, as leituras de dois poemas. O primeiro é de Érina e o segundo é sobre ela. Ó estelas e sereias e tu, urna funerária, contendo minhas parcas cinzas pertencentes a Hades, saúde os que te acercarem de minha sepultura, tanto conterrâneos quanto forasteiros. Digam que recém-casada vim para cá, e mais, que de meu pai recebi o nome Edbaus, que se sabia que minha estirpia de pelos, e que foi a companheira Érina que sobre meu túmulo gravou este escrito. Poucos poemas Érina deixou, e nem são longos, mas seus versos foram celebrados pelas próprias músicas. por isso sua memória não se perdeu, nem foi sufocada pelas asas da noite tenebrosa, ao passo que inúmeros poetas de hoje dissipam-se no esquecimento, ó transelente. Mais vale um suave canto de cisne do que sons de gralha proliferando nas brumas da primavera. Legenda Adriana Zanotto Boa noite a todos. Na Grécia e no Brasil, damos por encerrados hoje o dia 23. Amanhã, na sessão da manhã, teremos novamente professores de demócratos falando sobre direito em literatura durante a revolução. e a todos aqueles que quiserem entrar em contato, podem deixar suas mensagens no chat, o e-mail do evento está disponível e a ficha de inscrição sempre estará embaixo na descrição do vídeo do dia. Mais uma vez, obrigada e nos veremos amanhã. Tchau. 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 Tchau.